Fá gelo, Magão. Fá gelo, Magão. Fá gelo, Magão. Vai, vai, vai pra esquerda. Tô trocando a direita. Tô trocando a direita. Eu tô sem kit. Tô sem coisa, viu? Tem cura, mano. Tem cura. Preciso rei lá. Eu tô sem cura. Tô sem kit. Tô sem kit sem nada, mano. Vou te curar. Não rei lá nada, não. Rei lá não, rei lá não. Derrubi um na granada. Tô jogando granada. Tô jogando granada em você, motoca. Ai, cai pra granada. Caiu não. Vamo, vamo, vamo. Vamo, 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 vamo. A gente tem que matar esses caras. Tem mais tem dois, tem mais tem dois. Tem um na esquerda. Vencei um. Vencei dois. Cuidado que os caras lá de baixo já tá mirando em nós. Tá. Triple kill. Bota gelo, bota gelo, bota gelo. Não se esquece. Quadra kill. Mano, se der pegue o drop. Se der pegue o drop. Bora, 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 bora. Bora, bora, bora. Tem outro tiro lá. Dei tiro em um. Derrubi um, derrubi um. Bora, 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 bora. Vou fazer granada em gelo. Lida, lida time. Tem mais um, tem mais um. Tem mais um. É muito, rapaziada. É o time, a seleção. As mesas voltaram, tropa. É isso, mano. Bora que bora. Ai, quem gostou dessa partida aí impecável. Digita GG aí, mano. Lebramos tudo, rapaziada. É isso, mano. Bora. Cadê o GG no chat, tropa? Fló do M, Fló do M, mano. Fló do M, mano. Fló do M, mano. Fló do M, galera. É isso, minha tropinha. Galera, todo mundo que tá na live, não esquece, mano. Se você estiver assistindo pelo celular, pelo celular, presta atenção. Você vai apertar aqui nas estrelinhas, ó. Se aparecer a opção resgatar estrelas grátis, não custa nada. Só quem tá pelo celular. Aperta resgatar grátis e manda pra nós. Computador não ganha, só celular. Faz a boa, tropinha. Confere aí, mano. Bora, bora. Valeu, Bruna Marcos. Valeu, Lucas. Valeu, Henrique. Valeu, Rafael Celular. Obrigado aí pelas estrelas, mano. Bora. Bora, bora. É isso, mano. Coisa linda, velho. Os caras meteu o bala em nós. Achou que nós ia ficar levando o bala. Olha, tropa. Dizendo aí que a gente tava marcando eles. Tá de brincadeira, mano. Valeu, Bruno Santos. Valeu, Henrique. Como faz pra resgatar a estrelinha? É só apertar, mano. Faz a boa. Aperta no botão de estrela se aparecer resgatado. De graça, você manda. Valeu, Luiz Fernando. Brigadão, Felipe. Maravilhoso. Magno fica louco quando derrubar um. É isso, tropa. Valeu, Pablo Silva. Brigadão, meu lindo. Ai, calica. Os caras choram, mano. Os caras choram. O cara reclamando ali. Eu diga ele queria dar bala na gente e achou que a gente não ia ruxar. Não, era, Magão? Marcos, José seguiu a página. O TDR que tá levando bala de todo mundo. Oi. É pra levar bala mesmo. Pra chamar ele de ruim, mano. Valeu, Pabia. Valeu, Júlio. Obrigado pelas estrelas maravilhosas. Então eu vou dar uma sugada aqui, mano. Tira aí essa miserinha. Mano, é engraçado. Mano, aqui a live, mano. Quando a gente tá ganhando a scranzina, viu, bicho? No finalzinho tinha um casinho, mano. Fazia tempo que chegava um casinho. Jair seguiu a página. Bora, bora. Aqui pegou quinhentos e pouco, mano. Quinhentos e pouco no final. Se tivesse recomendando, Bel, tu tava botando quinhentos. Já humildo, Bel. Mas é, mano. Como é que faz, mano? Não tem ninguém pra responder, mano. Pra ajudar e é foda, mano. Bora, bora. Valeu, Wanderson. É isso, mano. O chamo lindo ali, Tropin. É isso. Vai lá, mano. Não tá aparecendo, mano. Ferrou muito isso aí, mano. O chamo lindo. O cara não te respondeu lá, não, Magão? Pra você ver se consegue me ajudar? Não. Não, não, Bel. Ó, a Cal é prisão. Presta atenção. Se tiver quebra, a gente vai sair onde, Magão? E agora você... Oi? Vamos na quebra de onde, mano? Se tiver quebra, a gente cai atrás ou na frente? Na... atrás. Atrás. O Sagar está aí? Ah, não. Bora. Bora. Bora que bora, Tropinha. Salve, galera do Fogo Cruzado. Galera, quase um K de joinha. Ajuda nós, mano. Bora. 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 É isso, Tropa. Troqueou o Chorão. Vai lá, galera. Chama ele de Jatachoro, Tropa. Só na cara, Tropa. Tô dizendo... Tá vendo, Bel? Não muda não, mano. Essa aqui foi só na cara, bicho. De todas as miras, doido. Eu falei com eles e fiz uma pergunta sobre o... A parada sobre que eles não quer agenciar, tá ligado? Aí eles responderam só a parada do agenciamento, que era pra botar um e-mail lá. Bora, bora, bora. Fala, Marcelinho. Maravilhoso. Flacar certo? Já já atualiza, mano. É, bodeco, mano. Não, mano. Hoje com essa mira dá gente, mano. Não dá não. Os amigos ali tomaram o rosto do morro que foram engolidos, Tropa. Entenderam? Foi nada, mano. Valeu, John. Valeu, Kelly. Brigadão. Bora. Prisão, hein, Tropa. E pra você ver como o time DNP era dependente daquele suporte deles, né? Porque, tipo, depois que o MM foi pro squad do GG, mano, os caras não estão desempenhando bem, não, viu, bicho? Agora, bora, rapaz. Pulou, pulou, pulou. Uma coisa doida foi que... Tem cara lá, já. Tem cara lá, já. Mano, a gente não chegar primeiro que nós, hein? Ó, o Daga pulou muito errado. Não, não é que isso é errado, mano. Foi porque... Bugou, mano. Bugou. Ele voltou, né? Se pá dá pra cair. Abre, 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 abre. Ai... Muito errado. Beleza, os caras caíram lá... Calma. Tem um só aqui, mano. Um sózinho caindo tudo aqui, mano. Tem três lá, tem três lá. Pegar uma aqui por baixo e tenta brigar. Vamos brigar nesse aqui, viu? Tá. Magão, você tá sozinho pra ir, tá? Vai ter que jogar nele. Quem pegou a arma, vai ter que matar. Sem arma. Pode, mas sem vergonha. É bem feio mesmo. Magão tá jogando sozinho. Tô indo, Magão. Tô indo, Magão. Se esconde. Eu já tô parado, mira pro Magão aqui. Mas eu não tô vendo ninguém do lado de fora. Magão, passa a calça. Tá mutado. Tá, um. Deitei dois e finalizei. Tá me ouvindo? Tá, um. Graças a Deus. Pula a janela, porra! Onde é que ele tá, Bel? Não sei, mano. Tem Evelyn não aí? Eu vou comprar drone pra chamar ele. E naquela hora que nós morreram, né, mano? Tá, vou comprar drone aqui pra botar nele. Ele tava aí do outro lado, ele... Vem pro lado de fora aqui, Magão. Vem pro lado de fora aqui. Bora. Ai. Mano, burrei, mira e tudo ali. Não achei essa abençoada aí não, mano. Maravilhoso. Batei Evelyn de novo aqui pra esse lado de cá. Correu, correu, correu. Ah, correu, correu. Tem uma Mag 7 aqui, Magão, ó. Eu já tô já, de boa, valeu. Eu quero. Toca, Bel. Pode pegar aí. Vou pegar a Mag 7, Magão. Achei, achei. Pode pegar. Vou lutear a parte de cima aqui. Tem um raidinho aqui, ó. Vai já, Magão, se quiser. Vou pegar aí. Pegou a Mag 7, Magão? Deixou aí. Pegou. Tá lá, Motoki. Eu já achei a minha aqui. Pode pegar lá. Tá, vou pegar lá. É isso, tropinha. Colete 2 e chip aqui, mano. Vou levar o chip. 2 e colete 2 aqui, galera. Colete 2 e capa 2 com o Mec já. Obrigado. De nada. Eu já tô com meu luto efeito. Só falta Mag 7. Tá dentro de onde, Magão? Ah, Mag 7? Tá aí, mano. Numa dessas células aí. Quem foi o porco que desceu a rotação? É o Magão, né, mano? O que é isso, Magão? Tá viajando? Tá louco. Não tô entendendo não, Magão. Porqueiro, hein? O Magão tá metendo louco, hein? Tem uma barretona aí, Mago. Nem chega, ficou doindo. Ô, Motoki, Mago. Dá esse negócio aí, rapaz. O que que você quer? Eu não sei nem a rotação, Magão. Nunca aprendi, mano. Poxa. Que isso, pessoal? Ah, as ideias do Motoki, mano. Boca de 12. É mesmo. Boca de 12. Alguém quer a boca de 12? Eu quero, por gentileza. Eu quero a sua ou a boca de 12. Olha aí, rapaz. É, aí que não pode, né, meu irmão? Aí não dá. Era só um teste, mano. Aí que mora o perigo. Aí que caiu nisso. Eu tava só testando ele, mano. Bote, Febel. Corre disso aí. Você vai botar 500, mano. Tranquilo. Porque seu tempo assistido é muito alto, mano. E quanto maior o tempo assistido, mais recomendo a live. Vamos, time. Vamos, time. 6G, mano. 6G, mano. 6G, mano. Eu preciso de alguém pra me ajudar, mano. Valeu, Biro. Valeu, Bruno. Pelas estrelas. Meu maravilhoso. Clica nas estrelinhas e deixa o like, tropa. Outra Mag 7 aqui, mano. Minha live aparece lá na tag. Colete 3 aqui, mano. 10 minutos e... 13 eu quero. 13 eu quero. Galera, se alguém achar uma mochila 2, eu quero, hein? Já pegou nadinha. Tem outro, por sua sorte, Magno. Tinha outro do lado de fora. Magão, pode ter cara lá na câmara. Atividade, hein? Bora, vamos jogar lá? Thanks. Bora. Junta com a gente aqui, tropinha. Vamos ver se tem câmara. Só um minuto. Vamos. Vamos subir aí, bolado. Wesley Matheus seguiu a página. Heading to supply book. Rapidão, rapidão. Vamos subir. Esquece supply. Vai ser ruim, mano. Ei, tem raidinho aqui na nossa volta. Eu já marquei a casa do raidinho aqui. Vamos. Estou subindo. Balado já, ó. Calma, meu senhoras. Calma. Calma, estou de boa. Vou encostar no muro e bater Evelyn. Tá. Se eu chegar vivo. Quem tiver granada já joga agora. Tem sim, tem sim. Tem cara, tem cara. Já estou agachadinho na manta. Ah, estou sem coisa. Estou jogando com o Bel. Vou jogar com o Bel. Vem calado. Vem calado. Vem calado. Eu vou jogar ali em cima, rapaziada. Vem calado. Vem calado que ele viu algum de vocês. Viu não, viu não. Viu não. Aqui, Magão. Bora, Bel. Estou contigo. Boa, boa. Não tem coisa, Bel. Não tem gancho. Em cima, Magão. Desceu. Por trás. Por trás. Bora, bora, Bel. confusso. Estou colado por você, Bel. Estou colado por você, Bel. 0001 類, 2 aí, Magão. Totoi, tango. 30 Motion. Tá, um, remis. Não tem um gancho pra descer, vou finalizar aqui Tem mais ainda, tem gancho aí, eu vou pegar, Magão Beleza, tá onde? Tá na parte de cima Não, era não, era não Não, eu tenho um staff, vem cá, vem cá, eu liga a staff aí, eu e você se cora, vem Aqui ó Enganche aí, se não tiver Que onda é essa, esse véu tá de sacanagem, mano Ei, Magão, pega o véu aqui, bicho Esse véu tá meio esquisito, deixa que tá de pai Que onda é essa, tá doido, eu não tenho condição não É, mano, tá meio estranho Eu tenho um kit pra dropar pra vocês, mano, eu consigo dar dois pra cada Eu consigo Vamos, vamos, tem, ó, tem raidinho ali, tem raidinho naquela casa, bora Magão, não esquece de me dar as bolas do gancho, hein Eu quero, traz pra mim Pode vir, Magão, tá atrás de você Vou dropar, vou dropar Pega aqui, é... Guarda a boca de 12, tá, Magno? Tá 10 de gancho, Motoka, vem Pode vir, Magão, tô adiantando aqui, vem Ai, gostoso Ai, gostoso, tô com 5 gelos só, irmão Pega aqui, mano, mas tem que chegar lá em Ruínas, mano Não, pega o suprimento e pega o lançador, mano É, mano, pode crer Não, não vai dar, não vai dar pegar aquilo ali, mano Se der, pegar essa plataforma aqui, tá bom Joga pela esquerda e afinaria Aquela jogada que a gente faz Ah, 2-4-7, né? É, isso, aquela que a gente faz Tem granada? Alguém tem granada? Pegaram o padu aqui, já pegaram, né? 4-9 Tá Pode jogar granada, Bel Boa, peguei, peguei Pois use, bicho Eu vou roletar também, Magão Sim, com certeza, mano Comprei, comprei meu coquinho aqui Tem coquinho aqui, Mago Ei, me dá um coquinho aí, bicho Dá um coquinho, Mago Tem coquinho, Magão Compre aí Deixa eu comprar, deixa eu comprar pra comprar Comprei, mano Comprei o coquinho Comprei, beleza Comprei, bora, bora Bora, bora Nossa, podia girar e vir duas mil agora né, ia ser lindo Porra, não tô conseguindo achar É rapidinho mano, vinte lá vivo É, vim A gente vai ser difícil a gente passar lá, se der mole Vamos fora Lembrando que eu só tenho um kit, tá? Tá, eu te dou dois, toma Vem atrás Dois kit, magão Joguei dois kit aqui, magão, pra tu Valeu, tô com um, três agora Galera, a cal é a gente subir no gancho ligeiro, tá ligado? É, tem cara lá em cima, já pediu o drop Tem cara na esquerda, eu acho, bata um Evelyn aí, Bel Tem cara na esquerda Joga pela direita pro morro, mano Joga pela direita Pela favela aqui É, tem que ser pela favelinha Mas a gente vai ter que jogar à esquerda, tá? Vamos lá, mano, faz a boa Já vou bater logo uma Evelyn Boa Ninguém não? Não Mano, a gente pode pegar o lançador aí pra aquelas Não, Magno, se a gente pegar o lançador de refinaria direto pra lá, mano Mano, mas eu acho que tem muita gente em refinaria, mano Tá Mano, o problema é a gente querer pegar aí Não puxar aí Pega essa casinha aqui e vê a plataforma Eu acho que tem cara lá em cima, eu acho que tem cara lá em cima Eu tenho marcando, eu tenho marcando já Volta, 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 não vale a pena Não vale a pena jogar por aí Volta, volta, volta Deu Zebra, hein, o molho azedor Ô, Bel, ô, ô, galera Qualquer coisa, nós roda à esquerda e pega o voador e seja o que Deus quiser, mano Vamos manter aqui a boa É Só que eu acho que é um cara lá na plataforma Bel, você pode jogar seu drop agora Tem radinho aqui já Tem Tem O pior que se for só um cara, mano Nós estamos Não, não é só um não Não é só um não Pega o radinho aí Agora não São dois, pelo menos Eu acho que é dois caras lá, tá Nem precisa, mano Nós jogamos aqui pra esquerda Não, de boa Já joga pra esquerda, bora Tá de boa Pegar aquela casinha ali, mano Aquela casinha ali é mechizada, hein É, aquela casinha é mech mesmo Vamos subir aqui, vamos subir aqui pra ver Vamos subir aqui Sobe aqui Tem um drop aqui atrás de mim, mano Tem cara em cima ali, ó Bora, bora, bora Um, dois, três Dois, dois capas não dá à esquerda, mano Dois capas não dá à esquerda Que botou gelo Tomei capa já, viu Não, mas ele já tem a minha vista, Magão Por isso que eu atirei Tá só tentando bugar a pista, o malandrão Esse drop na esquerda Dá pra pegar Tem esses caras Tá com mulherzinha lá Pode ser o Regui também O Regui joga do mulherzinha Se conseguir deitar Vai ser bom Tá Tem cara na esquerda também Em cima do negócio lá Em cima da plataforma amarela Em cima da plataforma amarela Eu vi, a trem Vamos pensar, tropinha Vamos pensar o que fazer É, o negócio é pegar logo a casa Que depois nós só marca eles descendo Mas só nós podemos tomar daqui E lá da plataforma, mano Não, da plataforma a gente não toma não Se a gente pegar direto, eu acho Tá aquela direita Mano, tá todo mundo em gancho Tá Bora, 3 Calma, 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 calma 3, 2, 1 Vai Pega o Regraude, pega o Regraude aqui A gente vai ganhar pra você Magro, tem uma loja na minha direita Eu salvo, se tiver moeda Salva Ai, mano Virei moita sem querer Não, tá bom Bom que ninguém te atira Vem tranquilo Magro, vem aqui Tem arma de rush Não, tem não É, Magro, aqui dentro tem loot Vem Tomou de onde, Magro? Aqui, caiu Aqui fora Aqui fora Tranquilo, relaxa, Magro A gente vai ganhar pra você, mano Tem moeda pra comprar Tem quantas moedas, Bel? 200 é moeda Tem mais nenhuma não Tá, os caras vão descer na minha frente Aqui agora, mano Tá, os caras estão brigando aqui Na minha frente Quando eles descer eu vou dar No E É o Ero e o time do Ero Que brigando aqui Tá, eu botei um gelo aqui Na nossa direita Aqui no E Na minha frente 75E Ó, tá vendo a granada lá? Mano, eu vou fechar minhas costas Eu fechei também, mano Gastei e fechei Tô com 4 gel, tá? Tô com 5 Tô com 7 Cuidado, Matão Tá, tomei da casinha da esquerda Tá, subiu esse tiroleso Subiu Ele vai tentar salvar Deve ser o Reguinho, mano O Reguinho é desesperado Tem cara na casa da nossa direita, tá? Cara comigo no N Perto já, Magão? Da casa da direita, tá? Da casa da direita eu tomei, mano Tá de boa, tá de boa Matão, cuidado da direita ali, ó Tá, então vamos continuar Marcando aqui, Magão Esse cara ali tá safe Tem que marcar lá Deixa, deixa Marcar lá vocês Pegaram o lançador Pegaram o lançador 1 Mano, tem um Um na casa ali, Magão Naquela casa ali, ó Tão avançando aí, Matão? Não, tão pegando o lançador Tem cara ali, Magão Ele meteu bala em mim Eles tão tomando o gás Tão pegando o lançador Saiu, tá jogando atrás do caminhão Aí, aí deu Boa E tu vai rushando a vida Foi aí mesmo, foi aí mesmo Thanks Valeu Pegou o lançador mais um Esse cara mesmo aqui Tu botou o giro pra ele Foi ele que me deixou Não, então Np, Np, Np É, Np, Ceará Tem cara na casa do ladinho aqui, mano Dois Vou dropar dois Três Dropei três Tá com quanto, Bel? Vou com seis Dropa mais um, então Cinco, cinco Valeu Vamos safe aqui Vamos subir na casa Tu tem drop, Bel? Tu tem drop? Joga o drop aqui na casa Joga o drop aqui na casa E a gente sobe na casa Tá ligado? Fica atrás do drop Boa É isso Tão almoçando aqui Aqui na esquerda Tem um atrás da caixa ali Na direita, ó Tô com nove granada ainda Cuidado com o copo, tá? Tá, tem cara na loja salvando, tá? Salvou um par na loja Tão querendo rushar aqui Vamos subir, Bel? Cuidado quando sair seu drop Tão jogando granada Tem grupo de squad na nossa esquerda Na nossa direita, tá, magão? Pode se trancar em um quartinho desse, mano Pra ninguém Pra nós não tomar rush Ô, nós sobe, mano Ô, nós sobe Se o drop já caiu, a gente sobe Imagina Vai drop e caiu, né? É, o drop vai subir na casa e vamos Bora Mano, é só segurar O cara vai ter que correr dali O drop já caiu, Bel? Já, já Um gelo só, tá, magão? Tem gelo aí? Tá, tem granada Tem um quatro Tá Atividade no CR7 Segura, segura, segura Cuidado, atenda Cuidado, atenda Não troca aquilo agora não Que se precisa Tá bom, tá bom Zero kit, tá? Ah, eu tenho Eu tenho um super kit Toma, Bel Mano, vem atrás aí Atrás aí, é safe? Atrás é safe? Aqui é Então vocês descem por trás E pegar por dentro da casa Que eles não vão esperar É, dá pra nós descer por aqui pela rampa, mano Nós descer pela rampa Mas tem cara na esquerda sua aí também Por dentro da casa Você pega ele fora Na sua esquerda, na esquerda tem Vamos descer por aqui então, Bel Ó, desce, desce Magão desceu, Magão desceu, rapaziada Não tem um gelo, tá, Magão? Bota gelo, bota gelo Boa, joga Faz granada, faz granada Joga a direita, joga a direita É, tem o Magão, tô jogando granada Ah, mano, que bosta Não tem mais um É, nossa, minha rapaziada Boa, boa, boa É isso, mano É nossa tropa É isso, mano Bora, bora Embora Galera, todo mundo que tá na live Vai fazer duas coisas Primeiro Clicar No coração Segundo Aperta nessas estrelinhas aqui Se aparecer resgatar grátis Não custa nada, tá? Só quem tá no celular, mano Só quem tá no celular, beleza? Faz a boa Bora Como resgata estrelinha É só apertar no botão de estrela Faz a boa, tropa Olha aí a utilidade pro teu drop, meu É isso, mano Tomando de todo mundo Subiu na casa com drop, então já era A bolsa Tá ligado O campeão voltou Quem ficou em segundo e terceiro Segundo Foi o time do Rick, parece É De tanto Silas De tanto Silas Fala Pensa, pensa, pensa Que já tá assim na cabeça Mano, vamos ver o que é que eu faço aqui agora, bicho É, mano Coisa boa Valeu, Tarso Pelas 75 Valeu, Lucas Valeu, Henrique Valeu, Matheus Bora, 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 bora Eu como gelo salvou os três da granada Você viu, mano Eu guardei ele pra essa granada, bicho Eu ganhei o gelo em cima da granada Achei que eu fiz E apagou, mano Valeu, Patox Maravilhoso Exatamente, mano Nada melhor que um dia após o outro, tropa É isso, mano O Jota já me mutou, mano Eu já tô na mente dele, mano Vou até falar lá na live dele Vou até falar lá na live desse Vai, galera, comenta Já tô Já fiz Já comprei um castelo Dentro da sua cabeça Ô, velho Caramba, mano Ali eu confiei no magão, tropinha Se deixasse passar ali Eu ia ficar triste demais, mano Eu disse Se olha lá direito Eu vou jogar as granadas Se aquele cara mata o magão Me lascarra também Não, mano O cara ali matou Eu matei ele, mano Não, ele não me matou não É o que eu disse Eu confiei, mano Eu nem botei arma na mão Eu vi ele chegando Eu disse Marca aí, mano Eu já, mano Já mandei a forma Para falar na live do Jota, mano Flaca atualizado Tá chegando, tropinha Bora mesmo Que essa semana Você vai apanhar, mano Só não vai apanhar mais Porque ninguém Ai, mano Que vontade de ser Meio Deus doco Esse magão Tá esparatinado, né Bora Mas é, Aderson Mas é, Aderson Não foda Mas é, Aderson Me atrapalha muito de jogar, mano Mas é, né Mas é, né Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ô Bel Eu voltei aqui Pra me ver A partida passada Estava quase caindo Se eu não paro O cara ia te deitar Ia me deitar também Não, eu tomei um char de atávio É, mas é, ó Você arriscar passar Do que você morrer Pra ajudar Mas é, que tá É uma chance Ia cair o Bel Ia cair eu também Não, porque ele ia focar só em um, pô Não tem como focar em todos Mas tá bom Eu deitei um da plataforma E o outro de cima Lá da Lotear as casas da direita da boa Aqui, tá um deitor O motel já quer Lotear comigo aqui, mano Ele não vai não Ele não vai não Vixe, que isso, mano Olha o cara caiu ali, mano Pro Magno Rápido, galera Eu tô sem arma ainda Eu tô sem arma, mano Ai, caí, mano Eu não vi Não dá pra ver Tá em cima do meu Eu tenho moeda, relaxa Nossa, tá bacana Mira demais, mano Demais Eu tenho moeda Eu não te assisto, mano Boa, boa Eu também ouvi esses caras caindo, mano Já cai aqui onde eu tô aqui Que tem uma Subo, subo ou não Não, espera Não, não, não Segura, espera Já bati evening O cara nem tá vindo aqui, mano Tá Vou lá na loja Comprar um gelo, tá? Pra gente subir Se tiver moeda, mano Joga, deixa na loja É, só daqui, ó O Zepp Verbi Caro Seguiu a página Esse cara tá elevando uma, rapaz É, o jogador de gelo Não tinha nada, mano Eu quero Eu vou comprar Ó, capacete 3 de bipod Enfrenta essa casa aqui, azul Bora A Evelyn já tá voltando Tá, eu vou Vou comprar meu gelo Segura aí, Bel Comprei já Alguém pode me arrumar um gelinho Belzeira Me arruma aí, Bel Colete 2 aqui comigo Já compra a pistola de colete Desceu a casa da minha frente aqui Joga um comigo pra pegar ele Tá na casa da minha frente Tô, tô indo Segura, Bel Um passou pela direita, Fu Um passou direita, Fu Tem um aí, Bel Tem um aqui, ó Ele me espalha Cuidado, pelo menos Na casa que você tá Tem um cara Acabou de chegar, viu? Tô marcando direita aqui Bel, tem na sua direita, Bel Passou pra direita E sua, entra na casa, porra Tão jogando comigo 2 32 mais um tiro Nesse marcado 123 mais um tiro Tão jogando em mim Bel, tem cara na sua esquerda Eu vou jogar nele Bora jogar nele, Bel Passou, Bel Ah, mano Derrubei um, derrubei um Dois com o Bel Na casa do Bel Dois atrás da casa do Bel Um aqui comigo Atrás da cerca Dois, Bel Dei, capa no marcado Dei, tira, defende Dei, tira Uma toca, tem dois Magal, não já Dei, tira Dei, tira Dei, tira Dei, tira Eu acho, viu? Mano, rebenta esse cara, mano Meu lixo Jogador de 4x4 Dex Dex Porra, meu irmão Estresse, mano Joguei pra salvar, rapaziada Vou lá salvar Vai, vai, vai Vou reiniciar o emulador Calma só um segundo Jogador de 4x4, mano Chega lá, mano Deu loot, tá aí, galera Eita, eu já tava trocando Ó, vou já devolver Vou devolver aqui a sua arma, mano Vou ruxar o merda Puxa, mano Puxa, irmão Pô, mano, vou falar tudo, mano Jogamos direitinho aí, mano Certinho, mano Olha aqui, atenção aqui A rapaziada falou aqui Que marcou no drone, viu? A gente que ficou com falta de atenção É, eu não vi não Posso comprar, Bel? Pode Ô, Bel Tá ligando aqui Só um segundo Voltando agora Pronto, pode comprar Vem embora, minha tropa Tá ligado É, mano Dei capa nos três caras Não é que nada, mano Mano, a gente tem que lutear Na rotação, mano Zero gelo, hein, mano Zero gelo, Magão Vamos lutear aqui em poste Vem pra cá, Bel Vamos lutear em poste Pega meu loot lá Se já pegaram o gelo Tá de boa, mano Nem tinha teu gelo, Magão Bel, tu tinha gelo? Mano, o cara tava de carro 9 e 8 atirando, pô Tá de boa, mano Então vamos aí, mano Vamos pra cima Magão, quero pelo menos um gelo Tô zero Joga aí que eu pego já Eu vou aqui pegar o suprimento pra gente Deixa pro Bel, mano Deixa pro Bel pegar o suprimento Sim, sim Eu vou só abrir o suprimento aqui Nós gostar da paz Mas não fugimos da guerra Ei, pega o suprimento, Bel, por favor Pegar, mano Eu tô com muito kit, viu, Bel? Tô com muito kit Tá bom, mano Zero kit Achei dois gelo Bel, quer uma carapina ou uma C-80? Carapina Tem aqui, ó Gente, só me espera, gente Deixei ela marcada pra você Ah, eu vou parar a mira dentro da casa aqui, Mago Deixa eu só pegar aqui o trem aqui com o Motocan E eu tô descendo aí em você Tem arma de rush aí, Bel? Você Tem bipod aqui Alguém quer bipod? Eu Tô droga Tô de... É, eu fui pegar bait, galera Tinha me avisado aqui O ladrão começou a bugar na lógica, mano Morri porque a bugou na lógica Gente, vamos jogar lá O Motocan Cancela a ideia do Silas De pegar safe muito rápido Sem loot, Motocan Cancela Cancela essa ideia De pegar safe muito rápido Tem nessa casa aqui, Magão? Casa L? É, nessa casa Quebrada aqui, ó Ele me esvara Ótima ideia, vamos lá Eu tô indo pro Motocan Eu quis que eu achar uma caixinha pra roletar Ah, tô com 1.100 moedas, mano O Henrique seguiu a página Deixa Tem capa 3 aqui Tem capa 3 aqui Você comprou seu gelo já? Capa 3 eu quero Não, ainda não Então joguei 5 moedas pra você comprar sua... Seu gelo e sua coisa, vem Calma, calma, você parece que tá meio agressivo Eu achei... Eu achei aqui, Motocan Nem se preocupa, Severino Eu nem olho pro chat, mano Dirige aí, Bel Deixa eu pegar, deixa eu pegar esse kit aqui Vai, vai, vai Eu achei um packzão, Motocan De moeda aqui Nossa, gritando, né? Ai, me pega Dá uma carona, eu quis dizer Dá uma carona Se você deixar o guardo pra mim Tá É em cima do celeiro Galera, atualiza esse placar aí, tá errado Capa 3 eu vou pegar, Bel Tá certo, tá certo Não, senhor Tô coleta de 4, capa 2, velho Beleza, pode pegar Que eu compro, então Aí, Magão Tem um negócio aqui que me perdeu Você deixou aonde, Motocan? Aqui, em cima aqui? Em cima do celeiro, junto com o capa Tá, 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 tá comigo o capo, Bel Ó, gente, eu vou te pegar esse pouquinho, mano 14 segundos pra mim Mano, vocês compram Mochila, mano Sem mochila Tem um Magão de roletais na escola, Motocan Eu sei, eu sei Não, não, não dá tempo não, mano Dá tempo não, dá tempo não Tá aqui em cima, Magão Tá comigo, tá comigo Capa? É, o capo tá comigo Dropei aqui na coisa Você tá sem? Não compra aqui qualquer coisa Não, eu comprei, eu comprei pra você Felipe Coelho seguiu a página Pouquinho, mano Everton Silva seguiu a página Oinho tá sobrando aqui, ó Vou ir, pegar Jamais seguiu a página A gente tá muito longe da Cifra Não, mas a gente não tá atrasando não, Magno Mas a gente não tá atrasando, mano Olha o gás, olha o gás, mano Eu sei, mas eu quero sua boca Novo futuro e outro pouquinho e a W Ó, um pouquinho e a W aqui Aí, ó Ele me espalha Magão gosta, hein, Magão Quando vem coisa boa, olha aí Magão, quero o gelo, mano Só tô com três Tá Tô juntando com o Magão aqui O negócio é que a gente vai ter que correr, tá ligado? Ó, um gás aí Três Pega mais dois Eu tô com três Três granadas, Mató Peraí Ele me espalha Era só a granada que vem aí, Magão Pistola aí, alguém, por favor? Pistola Vamos chegar na safe, mas chegar na safe Magão não veio granada não no suprimento Joguei quatro kit no chão, ó Peguei que vocês vêm atrás Passa por baixo, rapaziada É melhor não passar por baixo Bora Alguém tá sem coquinho? Tem ninguém aqui não Não, só de coquinho Eu tô sem coquinho Se você tiver que comer aí, pega Boa, boa O Mago tá indo por baixo, mano Vamos todo mundo junto Eu liguei uma Evelynzinha aqui, irmão Não, mano, eu vou por cima Tá Tem um pistolinho de cura aqui Não dá pra descer mais não Nossa, o cara veio o FPS Agora voltou a ficar 90, mano Agora eu jogo Obrigado de Deus Graças a Deus, graças a Deus Ixi, ela já foi de lobby É pisada, tropa Janete Araújo seguiu a página Mas a gente viu eles morrendo, tropinha Quero granada Quanto gelo, família Matoca, matoca Cinco gelo Tá, vem pra cá Mas que é isso? Mano, se nós pegar essa é o caso aqui Eu não espalho Quem? Mas aí não é safe não Só os lados da frente Casa azul da... Casa vermelha do lado Bora, bora Já passa um avião aqui Quando chegar lá, velho Tá pra ficar aqui, mano Esse high ground aqui, mano Vai fechar lá pra cima, isso Não, aqui não Aqui é esse toma da direita Vocês aí, alguém tem Negócio, sinalador aí sobrando? Não, mano Pode ficar aqui, ó Se quiser jogar aqui, tá bom Aqui na ceia, tá bom, ó Ó, eu vou ficar dentro da casa olhando pra guarida Ah Vai pegar a casinha da loja De frente pra loja ali Que se alguém for salvar Ó, o raidinho Vou usar o raidinho É boa mesmo, mano É boa calma Usei o raidinho, usei o raidinho Usei o raidinho Olha lá, a casa da loja é meio de safe Vamos pra lá mesmo Já tem cara lá também Joga aqui, então, ó Joga nessa aqui Caso o Harry Potter aqui, ó Maravilha aqui, mano Descei, descei no... Calma, calma Mano, tem granada Então eu vou jogar granada, Magão Bora Já vai, então jogue granada Jogue granada Jogue granada, não tem não Deitei um, bora, bora Dá pra jogar mais granada, Magão Ah, dá, vou jogar pela brecha Joga mais, joga mais Sobe os dois, sobe os dois E joga o granada Entra na empresa Entra na casa Entra na casa Entra na casa Entra na casa Deitei mais um, bora, bora, bora Deitei dois, deitei três Bora Fijeiro Fijeiro, viu Eu tô precisando de gelo Tô com pouco gelo Preciso de... Ele me esvaga Gente, pra atirar Tira o capacete pra não perder, viu Tá Basta esses caras lá não, mano Agora não, não tem falta acionar Tá, alguém tem gelo pra me dar, mano? Eu tenho, Matoca Tá, relaxa Vem pra cá não Nem vem pra cá Nem vem pra cá Tô com cinco Seis, sete, oito Sete gelo eu tô agora Alguém me pistola, por favor Quantos, Matoca? Quantos, Matoca? Quantos gelo, Matoca? Cinco, cinco Vou dropar dois aqui, ó Tá Galera, por favor Eu peguei, eu devolvo Tô com oito Tá, mano Mas que porra é essa, mano? Aqui a gente fica muito ruim, mano Pra atirar no... Ei, eu tô... Eu tô... Não, não, não Não, não Mas de baixo... Dropa Por favor, eu quero pistola Aqui, tô aqui já Vou terminar na subidinha aqui da casa Isso, pode... Cara, vindo aqui, ó Bel, você tá embaixo, Bel O squad veio na direita aqui, tá? O squad vindo ali, ó De onde eu marquei Squad Harry Potter já Squad for Harry Potter Olha, olha pra... Olha pra lojinha de andar, mano Olha pra lojinha de andar, mano Olha pra lojinha de andar, pra dentro Vem, vem, vem pra aqui, pra dentro, ó Passando lá, ó Passando na esquerda Marquei um lá, ó Só dá um tiro nele Galera, alguém tem... Vai passar Alguém tem granada, tropa? Cara, já encostou aqui na esquerda de baixo Ó, tem cara querendo ruxar na casa Presta atenção Tem cara querendo ruxar na casa Encostou na esquerda de baixo Tem cara querendo ruxar na esquerda de baixo Tem cara querendo ruxar na esquerda de baixo Cadê você? Cadê você? Um esquadro no Harry Potter e tem dois caras colados tem cara na nossa cerca não sai da casa a joga 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 estamos safe ainda estamos safe ainda tem um esquadro aqui não dá mole não tem esse quadro aqui tá bem aqui na casa bem na casa aqui tá nesse caso no harry potter também tá magma eu uso a stef eu disse não mas deixa para na hora do pau quebrar e por isso que eu tô bugando de volta aqui não sei se é que é onde eu tô tá não sendo ruxado do harry potter vou quebrar o gelo para atrapalhar ó galera tem cara encostado na cerca não dá mole não sai da casa e não sai que tem gente encostado na cerca embaixo relaxa relaxa todos estão na estética na estética na estética a granada de novo não é stef ainda relaxa beleza por aqui por aqui por aqui calma calma Vamos descer aqui pela escada, rapaz fara mais uma coisa Tô curando outro? Espere um pouquinho Boa boa, faz gelo Ah não, é nossa É isso, quem tá gostando vai mandar o trevo minha tropa, simbora Bora É isso, rapaziada Bora que bora, galera, quero todo mundo que tá assistindo pelo celular, presta atenção Tá assistindo a live pelo celular, mobile, você vai apertar nessas estrelinhas aqui Se aparecer a opção resgatar estrelas grátis, não custa nada, tá? Se aparecer resgatar grátis, manda pra nós, não custa nada, beleza? Faz a boa Aí sim O computador não resgata, mano Deixa eu relogar o emulador aqui, mano, antes que feche, mano Agora tá, mano Bora, Elo, essa semana a gente vai ganhar, mano Aí tem condição não Mas sabe o que é, Elo? Mas sabe o que é, Elo? É porque, mano, às vezes o excesso de comunicação atrapalha, mano E aí, rapaziada, assumindo pra cá, irmão, bora Valeu, Tony, valeu, Vinícius, valeu, Cainan, valeu, Pierre, valeu, Leomar, obrigado pelas estrelas Claudiane, Cleênio, Serilânio e Adriano, obrigado pelas estrelas, tamo junto Vai lá, galera, vai lá Já, já chega, Anderson Bora, agora Vai lá na live do J. Choro, tropa Mano, xinga ele, mano, xinga ele de ruim, tropa Xinga ele de ruim, tropa Bora que bora, rapaziada Nossa, com duas partidas aqui Mano, é isso, jogamos na calma, no mesmo gelo O campeonato é assim, meu, não é igual ranqueado, mano Não, mano, é porque tá dropando muito o FS no final, mano É, agora vou dizer pra vocês, vocês estão desanimizados com o GG, bicho? Porque na hora que eu saí da casa, na hora que eu pulei, tava o GG no meio de vocês Três dando bala e ninguém atirando nele, eu digo, ué Na esquerda, né? É, eu digo, uixão, eu peguei e matei Eu digo, ué, rapaz, e amiga? Bora, meu, sal, maravilhoso Fala, Roberta, fala, Rodrigo Valeu, Anderson, eu disse a vocês, tropinha Bora Não, as carros dele são boas, Marcelo A gente tá seguindo a carros dele, tá dando bom É só o excesso de informação, tá ligado? Às vezes você falando demais atrapalha Foi papar ele, mano Tem que ir todo mundo de uma vez só, mano Calma aí, eu vou xingar ele lá, galera Calma aí, deixa eu ir lá Deixa eu xingar esse cansado Bora, Bel, bora, Bel, xinga o Jota Bel, sobe lá e fala assim, desmuta o magão aí, Jota Vai, Bel, vai, Bel Desmuta o magão aí Empatado Vai lá, Bel, vai lá, Bel Bora, bora Vai, Bel, vai, eu quero entrar na mente dele, mano Eu tô lá, ele tá apagando, tá xingando, mano Deixa eu xingar ele aqui Bora, dá gol, né, mano, gol Mano, eu bloqueio tudo também na minha, filho Desmuta, seu derrubar Olha aí, Bel, que coisa linda, mano Olha o moderador dele trabalhando, mano Olha o tanto de comentário removido Não tem, eu acho que não tem moderador lá, mano Ou tem, eu não sei Ai, mano, muito bom usar o Jota, mano Muito bom, mano Muito bom usar o Jota Me desmuta o seu estume Galera, tem que xingar o Jota de mim Só isso, galera Só ruim, só ruim, mano Chama ele de ruim, tropa Chama ele de boteco Cansado Tá pesando o time Tem que, tem um fato Tem que chamar ele de Tia C E bora Banei o comentário Então assista aqui, boy É isso, mano Vamos embora Valeu, galera da Suíça Valeu, Davi Tamo junto Valeu Agora uma quebra de cal, mano Esse Jota ia surtar, mano De vez Tinha uma quebra de cal aqui Ele vai matar ele Ele vai surtar ele Aí ele tá roubando Bora, bora Rapaziada, parabéns Já estamos já com 68 pontos Essa semana eu pude ter 2 reais, mano 68, é real Essa semana eu pude ter 2 reais Um cara, galera Já em legenda, seguiu a página Oi Vai passar pra você pular, viu? galera tá ainda bem que tu falou motoboy dá para jogar mais granada não que eu não ia jogar não eu voltei que uma brechinha olha eu digo é bom achar um adiantar fazer a mesma eu vou eu vou lutear todos os galpão da direita aqui mano tá então vou pegar vou quebrar e o j foi quebrou a carro já morreu e sim mano viu não já tá morrendo para um tal de jogo não sei o que eu acho que caíram lá porque eles quebram essa carro aqui sempre cai lá mano é o time da que esse cara lá bagão então joga para o lado comigo magão joga para o lado comigo o agão tá montado magão agora tô eu não tenho tecla para mutar não e eu boto mano na verdade eu tenho uma tecla para o microfone e assim que solta assim tá ligado sozinho eu aperto e seguro aí magão vamos passar comigo aqui magão bora 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 eu tenho uma para mutar tudo eu tenho duas eu tenho uma para mutar tudo e uma para o microfone eu tenho um botão para mutar geral e um botão para mutar só o microfone ou com extensão é vida extra de coleta aqui sobrando aí eu aceito e pode também sobrando aqui eu tô com extensão de coleta já mano o que pode eu quero tá tem um capacete 3 aqui magão eu tô indo aí nele já mano eu quero só a 12 eu tô com outro extensão de coleta sobrando eu já peguei aqui fica atento aí galera tá é aqui nós dividimos o cara tem gelo já voltou eu tô com um só relaxa pega mais dois eu peguei mais dois pega aí que eu faço outro gelo aí ó outro gelo depois a gente vê tá eu tô indo lá no coquinho mano tô indo com você magão vamos jantar e lá para meio e troca não é isso mesmo que eu quero que eu vou pegar aquelas casas aqui magão joga aqui comigo eu tô colado com magão cinco metros do magão aqui tá magão só tem você longe magão não é magno não tô colando futebol ali tô colando futebol vem magão eu peguei o carro mano ele pegou um carro e recuou tá quase derrubei um dentro do carro beleza vamos 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 olha só vocês compraram suas coisas ainda não mas eu compro lá quando matar eles eu tô com gelinho dá para brigar então vamos embora então vai todo mundo vai todo mundo e uma toca tem uma granada comigo aqui tá tá esperando vocês aqui eu tô fazendo o outro joga e a direita mas eu tomou da direita são zilda santos e o aparelho da caixa aqui ó vou colocar ele para a direita rápido eu tô falando pela direita tá aqui tá ali no meio mesmo o pão aqui ó E aí é a taba cuidado vai barrems mano eu vou cair com ele tá muita bala dei nele kiedy 11 12 ela se ele tem dois E aí e aí e aí e quebrei o coisa daí ró na época com nada nem vou jogar nada neles presta atenção tá beleza Tem um Ah, parei a mira também Vai jogando granada Vai nele, vai nele Estou sem gelo Joguei pela direita, rapaziada Joguei pela direita Cadê o cara, Bel? Marcado Boa, boa Boa, boa O outro foi comprar, tá? O outro foi comprar lá na loja Ah, então vamos atividade, família Acosta e lutea rápido aí Logo um explodidão nele que nem entendeu, fi Direto por dentro do pulmão Eu tô sem kit, zero kit Eu tenho 13 kit, relaxa, eu tenho 13 kit Dropei aqui o meu, sem gelo só Eu tenho dois Vamos lá Lute outro, outro, certinho? Não achei outro luto, foi o único que eu achei Já achei, vou até agora Mas você comprou já Barre tem aqui, Magno, vai pegar não? Dropei o gelo Você trocou um, né? Ah, tô chegando Não, não, pega, pega esse lado Matoca tá comigo Matoca, fica comigo Se for me pegar o negócio Beleza, tá, beleza Vamos pegar Thanks Vambora, vambora, mano Você quer a 180, Matoca? Ahn... Tô indo com você, relaxa Vou comprar um colete de 13 ali Você quer a 180? Eu quero, pode deixar aí Dropei aqui Com bala Vambora Vambora Vem esses carrinhos aqui Vambora Eu to meio um capão, mano O Kiko me salvou muito Vambora 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 Minha tropa Ahn... Não, mano Eu troquei a tiradeira Porque eu não tinha achado ninguém Galera Tem meia, meia, meia Assistindo Pelo amor de Deus, mano Tô de silenciador Se alguém quiser, mano Tô de silenciador, se alguém quiser, mano Tô de silenciador, Belton Quero Tô com um gelo só Tô com cinco Toma um, Bel Ó, kit pra quem tava sem Eu tô com onze Joguei quatro no chão Eu vou pegar dois Vem, você tá precisando de kit, Magno? Você tá precisando? Eu tô com zero kit Zero kit Tô colando no Magão, tropinha Atividade, ó Magão já tá dentro da seis Bora Não, tô de boa Tem um drop aqui Vou passar nele já, já É, tropinha Aqui a gente não bando não A gente só multa Tá ligado? Se tiver falando besteira Mas pode assistir a live de boa Que você não vai ser oprimido aqui não, mano Pode torcer Pode dizer que Jota é o melhor Só não pode xingar eu, mano Alp Alp no drop, Magno Boa, boa, boa Ficou bala ali dentro do último Quanto que vocês tem, galera? Quanto gelo? Eu tô com quatro Dois, Bel Eu quero as granadas Alguém tá com minhas granadas, mano Um, dois, três, quatro Tá com o Bel Três gelo Pro Bel E quatro granadas pra você, Matoca Tá, joga as granadas, Bel Tô com quatro gelinhas Irmão, pega a visão Aonde, ó? Amanda Loki seguiu a página Dropei as granadas, Matoca Tá, joguei o gelo aí, ó Ali é bom, ali é bom Tá com quanto gelo, Matoca? É, Bel Quatro agora Tá, beleza Far com onde? Beleza Três, três É, mano Tenho cem, só Pega reground e a gente sobe, entendeu? Ô, Fernando Então assista a live de boa aqui, mano Aqui você tá ligado, né, mano? Nossa, mãe, esse magão, mãe, é doido Tem cara lá, tem cara lá, tem cara lá Cuidado Tem cara lá onde? Lá na casa é onde? Amarela ali Isso, pega Gelo, gelinho, gelinho Pra onde? Ai, meu Deus Boa Deixei um tiro Eu não sei, mano Vex! É lá, lá, não é seu É 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 lá, não é seu Dá pra negativar tudo aqui e lá Se quiser Boa Opa Ajuda Casa, casa, casa amarela Vex! Ah, é o elo, viu, mano Aí ele tá lá Dá pra nós pegar aqui, mano Então, dá pra você É o que a gente pode fazer Não, não Aqui, ó Isso, já chega alguém lá em Brasília, mano Eles tão mais propensas a tomar corte Vamos relaxar um pouquinho aqui Não vai me entregar essa pontuação de bobeira, não Vem cá, tropa Vem cá, vem cá O que vocês acham se a gente pegar o Pedrão ali, mano? Dá pra gente segurar o Pedrão Os Pedrão Não, mas a gente vai por baixo Preciso de reparador, mano Reparador, entende? Não, a gente pega por baixo Tem, eu joguei três pra você A gente vai por baixo Ah, e por baixo Pode crer, mano Mas tem cara ali, ó Olha os drops ali, Magno Deixa fechar, deixa fechar Mas os drops é no Pedrão Os drops é no Pedrão Relaxa, relaxa Calma, estamos aí ainda Deixa os caras Os caras vão levar bala em Brasília 40 ao V Tomar da ponte, mano Tá ligado? Então, é isso que eu tô falando, mano Aqui é ruim Aqui é ruim pra gente Não, mas escuta Fica aí parado aí Pra não subir e pegar esses kits aí A boa é nós subir logo, irmão Então vamos, então vamos Ali, ó Vem, vem Vamos lá, vamos jogar lá Pedrão esquerdo não é safe não, ué Eu sei, mas a gente joga Ah, ele quer ir por dentro Entendi, entendi Joga do lado da ponte aqui, mano Joga do lado da ponte aqui, ó Pronto aí, ó Mas não renderiza, velho Não renderiza Não renderiza, é Entendi Boa, agora entendi, Magno Pegou o separador que eu joguei pra você Vou ficar daqui pra não deixar a ponte chegar, viu Não, não, vem com a gente, velho Vem com a gente, né Não, vamos ter que voltar, mano Não, vamos voltar Não, mas ele quer pegar aqui sem tomar bala, entendeu, Bel? Aqui, ó Entra a Brasília Calma aí, calma aí, calma aí Calma aí Essa safe vai fechar onde que tá marcado em rosa ali, mano Calma, calma, calma Em rosa, né Você acha que vai fechar ali Então vamos ficar aqui Ó, tem cara casa branca já Tem cara casa branca Não, não, volta, volta, volta Não troca aí, não Nossa, aqui é loucura, mano Vem, vem Vem, vem Vem, segura, segura, mano Esse aqui não pode Calma, segura, segura Não, de boa, de boa, segura Não entendi, nós estávamos com a posição boa pra caralho ali, mano Não, Bel Se tiver na... Ele me esbarra Aqui a gente leva, tá ligado? Pois é, mano É nóis parar aqui onde a gente tá aqui, porra Mas, Magno Eu falei pra você, Magno Que a gente pegar o outro lado do bagulho A gente não leva, mano Mas ali o outro lado é ruim É pouquinho espaço, mano Pra gente ficar, entendeu? Mas a gente não leva tiro É o suficiente Ninguém vai rushar aqui, mano Sem tomar bala nossa, porra Vamos, supor Tem cara na ponte Aí mete bala na gente Aí a gente vem pra cá, ó A gente vem pra cá Se esconde aqui e pronto E se esses caras pular da ponte Morre furo, pô Não, mas a gente nem precisa ficar aí a real Sabe o que é, gente? Pode ficar bem aqui nesse raigraude, ó Sem deixar ninguém... Não, mas lembra que chamaram quatro drops ali, ó Presta atenção Chamaram drop na direita Calma, calma Deixa eu fechar Deixa eu fechar Ele me esbarra Chamaram drop ali onde eu marquei Ó, qualquer coisa A gente vai jogar pela direita full, beleza? Não vamos subir aqui, não Aqui não tá aberto Ele me esbarra Tá ligado que tem cara ali, né? Aham Sim, 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 sim Mas é o seguinte Ali tem... Ele me esbarra Se a gente subir aqui Tá subindo agora, tá subindo agora Pegou, pegou Deu bem um, deu bem um, deu bem um Já dá pra jogar, já dá pra jogar Em cima, não, em cima Não, não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Se for pra rushar pela casa amarela Não pode renderizar pra direita Senão a gente vai levar os dois lados Aqui, então Ele tá atrando em outras pessoas Aqui, ó Mas só que tem cara marcando a gente aqui Filho, ó lá, lá na janela Bora Bora, tem que ir um gelo só Tem que ir um gelo só Tá, bora Joguei outro Joga outro Pistalei, pistalei, pistalei Pistalei, pistalei, pistalei 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 Bora, fez a granada Ele sai do lado Bora, bora, bora Joga mais gelo Joga mais gelo Joga mais gelo Magão Não tem, você tem um Gasta, gasta o TP aí, mano Tem 203 no capa do cara Vai parar Vai parar pra rir lá Entra na casa Entra na casa Entra logo Pegue Pera, pera Pode entrar, Mago Vai embora, vai embora Não, vai embora, vai embora Vem capa já Aqui, pula comigo, Bel Pula aí fora Não dera pra não tocar de cima De cima Você viu ele, né? O outro do J O outro do J Vem, vem Joga pela direita aqui Tem um na garage Pode ter subido, viu Magão Tem um na garage Tem um na garage Galera, eu preciso Eu preciso Eu preciso Eu preciso Pega a arma Relaxa Pronto, tô pronto Tô pronto, bora Então joga pela direita Joga pela direita Bora, bora Puxa aí Vai, vai, vai Para a mira aqui, mano Na real Para a mira aqui, então Para a mira aqui Tem um cara aqui Tem um cara na sua frente Magão Aí, na sua frente Tô com três de gelo Três de gelo e granada Ele tá, ele tá correndo Ele tá correndo Olha onde é que fechou a safe Não sai muito não, mano Tamo tomando da esquerda Tamo tomando da esquerda Vou jogar granada Dei granada, Mago Tente ser nele, Mago Joga comigo Joguei, joguei, joguei Aqui não Ah, vou te dar a gelo aqui Para sentar aqui, Mago Vamos lá no Bell Vamos lá no Bell Bora Sobe, sobe, sobe Sobe Na real, mano A gente pode jogar pelo drop Aqui na esquerda Deixa o cara trocar É, boa, boa Deixa o cara trocar Deixa o cara trocar Isso, boa Dois gelo, dois gelo Eu te dou mais dois Vem pro drop Ó, jogar dois gelos no chão pra você Um, dois, três Três gelos Pode pegar, pode pegar o gelo Eu acho que só tem um cara na casa rosa, mano Não, relaxa Fica aqui Um cara na direita Aqui tá de boa Tipo assim, ele me puxou com a trocação E eu tomei duelo Alguém tem granada aí, mano? Calma, só frear, mano Tem, eu acho que eu tenho Joga no chão, joga no chão Não, tem não, tem não Eu roubei o Jota caindo Paraquedas Só marca Botei gelo, botei gelo pra gente Boa, boa Não, ele tá pulando aqui no muro Calma Calma Deixa eu ir aí, ó Bate aí, ó Um de cada lado, mano Boa, boa Só marca aí que eu marco da direita, mano Aí, ó O Motoka já vai matar agora O Motoka já fez uma granada Atrás dele, Motoka Granada nele Atrás dele, boa Ele vai ter que sair e vai tomar a granada Boa, Motoka É isso, mano Pô É isso É isso Rapaz, nós tá ganhando todas Vem embora E aí, Silas Como é que tá, rapaz? Galera, todo mundo que tá na live Assistindo pelo celular Não esquece, mano Tá assistindo a live pelo celular Presta atenção Você vai apertar nessas estrelinhas aqui, ó Se aparecer a opção resgatar estrela de graça Não custa nada, mano Todo mundo agora que tá assistindo pelo mobile Computador não ganha Só quem tá pelo celular Aperta nas estrelas Se aparecer resgatar graça Manda pra nós, beleza? Bora, bora Filho de Deus seguiu a página Bora, minha tropa Granada da pesta é isso, mano Eu dou granada em todo mundo, mano E aí, Magão Os caras já tão chorando lá, já? Valeu, Yuri, pelas estrelas O A1 ficar seguiu a página Valeu, Eric Valeu, Yuri Martins Valeu, Davi Muito obrigado, mano Pelas estrelinhas Valeu, Igor Clicou, ganhou 75 Valeu, Dene Valeu, Thiago Valeu, Clebson Valeu, Vandinho Fernandes Obrigado pelas 75 Valeu, Kaique Valeu, Atos Olha aí, tropa Todo mundo apertando o botão E resgatando, mano Quem tá triste, mano? Olha a cara dele de Kenga Que apanhou, mano Valeu, Pedro Pelas 75 Aí tem condição Aí tem condição, né? O que é que tá? É o J ou o Bel? Bora Valeu, Eric Guimarães Tamo junto Tá chorando já, mano Bora, bora, bora Ai, Jotinha Muito bom fazer Quantas quedas já, mano? Já teve Cinco quedas Quatro buia E aí em segundo lugar Parece um, né? Pra elogiar, né, mano? Não tô vendo nem o elogio, mano A gente Papo reto Frontecla Seguiu a página Um, dois, três Buia Quatro buia E até agora Ninguém me chamou de gostoso, mano Quatro buia Quatro buia Seguindo em segundo lugar, mano Em segundo lugar Porque caiu o emulador do Magão Que se não tivesse caído A gente ia dar É, mano Naquela hora caiu o emulador Mano Aquele era outro buia O segundo lugar Caiu o emulador do Magão É, o Silas tá indo farpar lá em cima Que que é isso Ainda não, hein, mano? Nossa, ele vai surtar, mano Valeu, Cleiton Ele vai surtar, cumprimento Você não viu não, né, Magão? A cacetada não, né? No voador, né? Não, não consigo ver, não Até a terceira geração Porra Cadê, cadê? Quatro seguidos, Fernando O primeiro, a primeira partida A primeira partida foi A primeira partida foi Segundo lugar As outras quatro É, primeiro Valeu, Beto Valeu, Nelton Valeu, Jefferson Valeu, Gilva Valeu, Leandro Valeu, Melo Valeu, Gil Obrigado pelas estrelas Tropa, aperta nas estrelinhas Deixa o likezão Se aparecer resgatado de graça Manda pra nós, mano Bora Bora, 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 bora Cadê, mano? Dá gol, não? Ah, não, mano Olha isso Voltando Do nada Que porra é essa, mano? Ah, essa senhora Não, essa parcarinha, mano Ué Ai, ai Nossa, bagaceira aqui Que não volta, irmão Olha lá Já travou Tem que relógio Olha aí, mano É a melhor do planeta, né? O que foi? Tentando mostrar a bala Aqui com a amiga Aqui, mas tá difícil, né? Porque, olha lá Tá complicado aí, meu A situação, irmão Não, tô falando Deixa o likezão aí, galera Bora, bora Deixa o likezão Vamos bater dois mil Olha lá, quer ver? Vai, ó Agora, olha lá, Magão Ó Eita, amigo Vai pra onde? Será? Ai, vai ver na live Ah, não Esse talzera, mano Meu Deus, cara Com certeza falou isso, mano Não, foi só uma tilapada, mano Mano, eu fiz o gelo Do Magão ali, mano Mas eu não tinha mais Era o meu último gelo Você me xingado tudo, irmão Quase que me salvou, mano Quase que salvou, mano Porque eu nem sabia Da onde eu tomei Mano, na real, mano Eu nem fui pra lá Na hora que eu vi Na hora que eu vi Que você estava saindo muito Da ceifa Eu digo, vou não, mano Não, nem foi, mano Eu digo, não Nem precisava, mano Nem precisava, na verdade Era só marcar o lugar A gente O cara jogou todos os gêmeos dele aí Que eu fiquei com raiva Vamos ver, né, Camila Vamos ver, mano E sabe o que é pior? Nossa, o placar ainda não tá Qual é o placar ainda? Olha aqui, ô Magão Olha isso aqui Ainda Olha o tanque troll, ó Fica vendo Bora Bora Bora, bora, rapaziada Mano, eu derramei o rei Já puxei a mira pra cima Dei um capa de 202 no elo Yeah, yeah, yeah Acho que eu estava de pouquinho, mano Por isso que não Por isso que ele deixou, então Não morreu Calma aí, galera Acabei de atualizar o placar aí, mano Algum moderador Fica no comentário aí, mano Que tá travando aqui no PC, mano O Jota chegou ali no analógico de 12 Eu botei 3 de Mac 10 Bora, 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 bora Quero ver o general aí visitando o GT no chat, mano Exclamação 75 Vamos pra mais um boia, mano Se Deus quiser, mano Bora Bora Botei na mão do magão, botei na mão do magão, já Botei na mão do magão Bora, bora, tropa Focar, mano Vai, pode pular Não, vai, mano Vai profissional Eu sou paraquedista Eu tenho que cuidar do combate Aí chega lá Chega lá O cara pega melhor Mas eu acho que não estou quebrando a carro mais não, mano Já cansaram de apanhar Aí, mano Fica aí com a arma Você quer pegar aí, mano Eu deixo você nela, irmão Eu vou jogar Essa sim, vai daí Vai ter briga, mano Já estou nela, já Aqui? Não, né Eu dei dos caras Eu não peguei, não Vou jogar lá Para lutear mais de cima Obrigado, né Uma moscadinha no paraquedas Não ouvi que eu estava correndo Durinho O Silas está na sala? Tá, tá de boa aí Boa Tá, pega ali, Silas, então É dois na mão, tá sujo Ah, eu olhei M24 aqui embaixo, viu, Magno Beleza Não, 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 senhor Deixa ele de casa, hein, né Eu vou Não estou jogando, não Ele corta o outro Só barra Gancho aqui do lado e fora Se alguém que vai sair Só barra e sua W Parquei aqui Gancho no azul Eu estava de M24 Eu estava de M24 Vinícius Alves seguiu a página Mano, M24 não, galera Davi Lima seguiu a página É só quando o amigo caiu agora e sem colete Não, mano Ele ainda dá uns 90 de dano Cê pira que Ué Ai M24 é só na hora de Ai, que gostoso Mano, mas cê acredita que eu consigo dar 100 de dano, mano? Opa Por causa do 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 Maura Isso É, por causa do Opa, escapiei Ah, boa Vou pegar, eu já tenho Eu ia avisar agora Já estou terminando Não, é pra mim Eu quero Eu quero Eu quero, mano Por favor A MagServe é lá atrás Pula atrás Joga aqui, Magno No pep, por favor Aqui, cadê você? Pula Pula atrás Uma moeda na loja Uma moeda na loja Eu achei Ô, banho de luta Vamos rotacionar, tropinha Já Eu acho que tem o padu Aqui nessa casa da direita Venham comigo, pelo menos Vem, Magno Ai, caramba Não comprei mira 4, gente Por favor Tranquilo Eu falo pra você, Magno Tá bem, Magno Pegaram o padu Vocês? Não Eu dou as balas Magno, vem comigo Pra ver se tem Qual a camisla do ali Ó, calma aí Deixa eu dividir aqui o loot Ó, aqui é Aqui é um E a moeda pra você, Magno E aí, ó Tem isso aí sobrando Ai, caramba Vou pegar mira 4 aqui Eu tô precisando de moeda, mano Não tem moeda nem pra comprar Ai, ai, ai Tem cara aqui Socorro Tem coro Socorro Tô sem gelo, mano Aqui, Bel Tô falando com você Pra lutar gelo Calma, calma Tão jogando em mim Joga no Magão Joga no Magão Aqui, joguei dois gelos pra você, Bel Atrás de onde você tá Joguei dois gelos Tô recuado Tô recuado Vou subir, mano Tá aqui comigo Embaixo de mim Dei capa no do muro Dei capa no do muro Dei capa no outro Tá aqui comigo Um tiro Tá salvando Tá salvando Puta merda, mano Ah, mano Bugou meu rodo Aqui, mano Vai se f*** Doido São dois aí, Magão Gelo, gelo pra fechar, Bel Boa, boa Joga na calma Isso Pegou Pegou Já que pegou o carro Salva o Magão Salva o Magão Cadê? Cadê o Magão? Cadê o Magão? Vem, 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 vem Vem, vem, rápido Vem, Magão Já era, já era Correu, ele correu Tá meca Pode salvar Tranquilo Pode salvar Tu viu, mano Galera, me salva rápido Por favor Que meu look tá bom, mano Mano, tu viu, Magão Que eu fiz, mano Eu deitei no chão, mano Eu deitei no chão Pô, isso aí Eu já ia estacar Meu look, tá, mano Eu tava na posição muito boa Tava com ele de costas Eu apertei o botão de Não, eu ia fazer a boa aqui também, mano Se não fosse o lag Se não fosse o lag Eu ia acabar com esses caras Boa, mas deu bom, mano Deu bom Deu bom Mas é isso aí, Bel Gostei Você escutou a cal rápido, mano Na hora que eu vi Que você ia sair desembestado, mano Eu digo Não, não Pelo amor de Deus Não, mas eu saí pra olhar Se ele não tava do lado Edivinho Oliveira Faria Seguiu a página Eu quero gelo e bala de gancho Se alguém tiver Eu quero três moedas, viu, Bel Peguei tudo Eu quero a granada, mano Vou pegar minha granada, mano Calma, calma Eu quero a granada aqui, mano Alguém tá com 40 balas de gancho Quem é? Eu tropei 10 aqui Aqui, tropei 10 aqui, ó Aqui, tropei 10 Aqui, ó Vamos jogar Bora, bora Bora, tô bem de luta de novo Vamos jogar naquele É, vê se tem aqui Galera, tô com zero kit, tá? Vamos, vamos, vamos Que lá a gente voteia E aproveita e troca o... Outra boca de 12 aqui, Motoka Já tô, Lula Alguém tem kit pra me dar zero kit, mano Kit tem aqui, Motoka Joga direita, vai jogar ali Vamos lá Vamos Vê se nessa cartinha tem revelador, Bel Sempre tem Vou pegar os kits aqui Tem revelador aí, Bel, não? Não Alguém tá sem bala de gancho? Eu tenho poucas Vou pegar esse padrão aqui Tô 3-3 Tá com quantas balas de gancho, Magão? Não, de boa Beleza Magão, cê tá com quantas balas de gancho? Agora eu tô com... Qual colete, Magão? Com colete 3 Toma aqui, pega aqui Rapidinho, rapidinho Olha o mano Boa Contagem de gelo Tapa a trilha aqui, ó Mais bala de gancho aqui, ó Mais bala de gancho Ele me faz Eu quero bala de gancho 5 gelo, hein? 6 2 gelo 2 2 Moeda, quantas balas vocês têm? 0 6 gelo 6 Moto... É, dropa... Cada um dá um e todo mundo fica com 5 Pro Motoka, cada um dropa um pouco Vai, Motoka Quanto é a moeda? 0 moeda Dropa aqui, Bel, pra mim Alguém não me deu gelo, hein? Mano Tá aí, pegou aí o... É o Magno, não me deu gelo Vou dropar... Não, eu tô com 5, Motoka Ah, então tá back Tô com 4, bora, bora Era o Magão e o Bel que te equipar Tem, sim, bora Eu tô com 200, mano Porque se alguém não... Eu peguei, eu peguei, eu peguei Eu peguei Mas eu tô com... Eu tô com 300, mas eu não tô me cadágua É, eu tô ganhando 200 aqui também, mano Se precisar salvar alguém, mano Então quer que eu roda aí? Roda aqui ou não? Tô com 700 Não, roda! Eu tô guarda aí, mano Não guarda 100 Passa Pode comprar pro time, pro time Comprar coquinho, mano Comprar coquinho Ó, acabou Vai ter um gelo, mano Essa ruim de gelo Passa, passa, passa Pra facilitar, Motoka Vai ter embora, doido Pode demorar Não, rola Vai, vamos ter embora É, é, usada Rapidinho, rapidinho Raspersão aí Vamos, vamos, tropinha Não vai vir nada, mano Joga a Evelin aqui, por favor, Bel Vou jogar Caralho, não veio nada Nada, mano Que lixo Bora, bora Quatro juntos, quatro Meu Deus, mano Não acredito que eu roletei o nome do futuro, mano Bora pegar a refinaria, casada Tem que dar calma, Magno Mano, dá pra lutear rápido e pegar a moeda aqui, tá? Porque ninguém luteou Pelo cedo, eu vou lutar em cima de refinaria Vamos subir logo Não, não, não Joga de boa, mano Joga de boa Tá jogando na boa e tá dando certo Tá, vamos, tá Tá dando certo Não vamos apressar o meio da safe, não Calma, calma Eu tô O cara revivendo aqui atrás, tá? Tá revivendo aqui atrás Não precisa ir não Peguei moeda aqui Não precisa ir nele Não precisa Baubau aqui Alguém quer Baubau? Tô de boa já Mas é muito pontinha de safe aqui, não Ah, né Pensei que tava pro meio Meio é o que? Refinaria Meio é a refinaria Tô colado no Bell aqui Tô colado no Bell Tô colado no Bell aqui Deixa eu parar Eita de brincadeira Bala de gancho não peguei, magão Como é que vai ser? Todo mundo tá de gancho Se liga, se liga Ali Vamos subir direito aqui pela favelinha E a gente pega lá aquela... Peguei, tome Joguei, Bell já Joguei, Bell Pega logo, Bell Vem, 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 vem Trope, vem Lembrando que tem um cara pra trás aqui Acabou de reviver, tá? Reviver Vai passar junto com o time já Oi? Quer tocar onde? Pela direita aqui Pela direita Pegar pra ver se eu subir Vamos no gancho pra gente não levar, mano Forte, levei costa, levei costa Não sei da onde É bait Atrás do coisa Tô vendo Dois aqui na minha frente Na esquerda Quase derrubei um aqui Na minha esquerda Recuaro Fora pros Moros Fora pros Moros Finalizei Finalizei Comigo, comigo Aqui em cima Joga pra gente, Bell Joga pra gente, Bell Um tiro Derrubei, Bell Derrubei Fica aí, fica aí Fica de costa pra gente, Bell Vem embora, Bell Vem embora, Bell Vem embora, Bell Vem embora Rotaciono, rotaciono Bora logo, bora logo Eu preciso muito de reparador Magão, cuidado Você pode levar da esquerda em cima Mas você vai por aqui, não? Não, eu vou pegar direita Vou pegar... Vou pegar o regrado aqui Mano, vamos pegar Sim, sim, ali onde eu marquei ali, mano Ali tá de boa Ah, sim, beleza, beleza, beleza Dá pra ficar aí embaixo Tem cara que cair na trás aqui, Motoka Motoka, Motoka Para a queda, tia Ah Preciso muito de reparador Eu uso a staff Vem embora, meu filho Vem embora, pelo bom deus Já tô aqui já, já tô aqui já, mano Não, mano O staff é muito bom na hora da trocação, mano Não, mas é 40 segundos pra só voltar ela Vem embora, o cara comigo Tá aqui em cima, ele Tá aqui Tá na esquerda Não, mano Que eu bato o Everly, mano Vai, vai, vai Eu acho que é um só Um só, eu acho Ele me esparou Ele tá correndo, é Olha o cara caindo na esquerda Caindo na esquerda A6, fica a6 que tá sozinho Todo mundo junto Tá aqui ele, tá aqui atrás Tá aqui atrás Posso ir? Matei, matei Galera, tamo safe aqui nesse galpão verde Vamos relaxar, mano Vamos relaxar Eu preciso de reparador Dropa, relaxa Vem, vem, vem aqui, aqui Joguei staff Vem ligeiro, 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 ligeiro Tô junto com o Magão Tá, espera um pouquinho Que eu tô curando o Magno aqui Boa Galera, a gente tá de gancho, mano Ele me esbarou Tá, vamos dar uma marcadinha aqui A gente tá safe, mano A gente tá safe Não, agora não Calma, calma, calma É mal, calma, mano Escuta o que eu tô falando Aqui, ó Aqui, ó Aqui nessa plataforma aqui, ó Dá pra gente jogar na parede aqui, ó Na parede, ó Na parede de cima pra baixo É melhor pra gente, ó Ó, aqui, ó Tranquilo Isso, isso Não vamos se movimentar demais não Pra não dar errado É a Evelyn tá voltando agora Ah, minha staff 20 segundos, minha staff Bateu Embaixo da gente nada Tá aqui perto Beleza Joga granada Joga granada Quem tiver granada, joga Tô com... Ai, caralho Quatro gelo 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 Escutem a up na esquerda Cuidado Aqui, ó Ó, tá sujo Escutaram um tiro esquerdo Dei setenta Dei setenta não Trinta e sete Mandou nele São dois, hein Cuidado, tá, rapaziada Cuidado Tem mina Nas costas aqui, Silas Vou olhar a costa Vou olhar a costa A ponta da casa Eu acho que é safe, né? É, a ponta da casa é safe ainda Aquele quartinho ali Galera, quem confia, família Já vai mandando aquele trevo, mano Sim Tô vendo, tô vendo Não tô vendo Marcado vermelho Aqui, aqui Atrás de você Atrás de você Aqui, ó Enemy spotted Aí, aí E? Mano É, mano Bora Bora Não, o cara 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 Caralho Calma, volta Eu volto Eu volto O cara me atirou Puxei Tem um Tomei costas Tem dois aí, Magão Tem dois aí, Magão Tem dois aí, Magão Tá na antena, mano Vamos jogar full direita, Kel Full direita Ele tá onde? Na antena É, lá em cima São dois aí dentro, tá, Magão? Mano, um tiro De cima, Magão De cima, Magão Matei, matei Da antena Magão, você tá tomando de cima também Viu, ali, ó Eu tô atrás de vocês, tá? Tá Tá não, dá não Joga embaixo Joga embaixo Tinha super kit e gasto, mano Já era Bel, o gás tava forte, Bel Não dá pra fazer com o gás, hein, mano Tropa, aí na moral, mano Disseram assim Vamos jogar ali nesses dois, cara Todo mundo Vamos, vamos Eu cheguei lá, mano Eu tava atrás de vocês Tudo E cheguei primeiro Sozinho, bicho Não pode, troca Ai, troleiro Digita F, galera Digita F Agora eu vacilei muito, mano Não, não achei que foi isso, não Não é o meu da mesma, Mago Mas não vou falar nada, não Pra mim foi só isso, mano Todo mundo confirmou que ia rushar naqueles dois caras Cheguei lá, deitando um e não tinha ninguém comigo Eu posso te amostrar aqui, motoca Eu explico o que aconteceu comigo Eu desci Certo? Eu desci Levei em cima da esquerda Fiquei com mais ou menos 20 de HP E aí, mano, guys Nossa, os caras perderam ali, mano Peraí, eu vou Pode falar, Silas Pode falar É, filha Você tava em cima Certa calva ia ser pra baixo Beleza Então porque eu tô desceu Eu tô todo mundo embaixo Tinha muita gente viva na refinaria Vocês focou em dois caras que estavam na direita Sabendo que ia ter que descer E os caras da esquerda Galera, todo mundo que tá na live Aperta nessas estrelinhas Se tiver aparecendo Se aparecer a opção resgatar grátis Manda pra nós, beleza? Sim, sim Eu vacilei também Ter confirmado essa cal também Eu vacilei Mas tá bom, mano A gente errou ali A rotação não foi boa Todo mundo clica nas estrelas Se aparecer resgatar grátis Manda pra nós Por favor, tropa A gente foi descer Eu levei tiro Deixa eu deixar só uma coisa bem clara Quando a gente dá uma cal De ruxar num canto E dá errado Não tem como adivinhar A gente sempre fala Ah, não, deixa eu terminar Tá Quando a gente dá uma cal Vamos ruxar num canto E dá errado Aí a gente sempre fala Ah, mas não era pra ter ido Tipo Quando dá certo Todo mundo fica feliz Mas quando dá errado Aí fica nesse lenga-lenga É isso que acaba Pelo menos eu fico puto com isso Mas você tá ligado, Magão Que deu errado Não foi porque Só deu errado Porque não se virou a cal Você tá ligado, né? E outra A gente não ia tomar Tiro do cara da esquerda Porque nós tava marcando lá Quando desceu Que eles chegaram Tá ligado? Não, eu entendi, Magão Vou te explicar por quê O que acontece Existem duas coisas ali O Magão voou pra muito longe Não conseguiu salvar Ele ficou ruim ali Mas eu cheguei, pô Sim, não Mas não conseguiu salvar É Porque você Você ruxa muito rápido Então se Se você não tivesse pego o voador Você estaria com uma toca já Mas de boa Aconteceu O segundo é o seguinte A direitinha ali A direitinha ali Tava muito aberto Pros caras da esquerda Entendeu? Os caras da esquerda Tinha muita visão Da mesma forma que eu falei Magão sobe Todo mundo sobe Que a gente pega os caras de baixo Os caras da esquerda Também estavam, entendeu? Era pra gente ter jogado por dentro Valeu, Anny, pelas 75 Valeu, André Valeu, Eliel E valeu, Felipe Obrigado, mano Agora, mano Toda vez que a gente errou Era pra não sei o que Mas tinha muito cara Não sei aonde Não sei o que Mano, tinha Mas e daí, mano A gente escolheu o ruxa Aí já era, mano Errou, errou no mundo É pra gente parar Pra pensar da próxima vez, mano Tipo assim Não, mano Na próxima vez Ruxa o quadro com o motoque Quebra os dois caras lá E sai de novo, pô Exatamente 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 Uma coisa, tipo assim Na hora que foi O Hugo fala sempre Vai roxar Ou vai um Todos Ou vai e não vai Exatamente, mano Tipo assim Que o outro entrou dentro da casa ali Se bateu com dois de frente Pera aí Se bateu com dois de frente E agora aí Deitei um, não foi? Deitei um Dei um monte de peito no outro E olhei pro lado Dois lá em cima ainda O Magão tinha passado direto Aí pô Eu passei direto, mano Meu vacilo foi esse, Motoka Senão nós tínhamos ganhado Essa trocação Eu tô ligado Que o outro passou direto Mas tipo assim Você já percebeu Que o cara passou direto Você tem que analisar isso Não, mas aí Como é que eu vou adivinhar, Silas? Eu tava atrás de todo mundo Eu disse Na hora que confirmaram Vamos roxar nos caras da casa Vamos A primeira coisa que eu fiz foi o quê? E de gancho Enquanto eu tava chegando de gancho Como é que eu vou ver isso? Calma, meu gente Calma Vocês estão com muita fome Minha cidade inteira Aí você falou Como é que eu vou adivinhar? O irmão Foi falando Que vai jogar junto É aqui Bora juntar Nós quatro Era que Maravilha Você tá tudo muito É simples isso Exatamente Mas aí Não Porque ficou parecendo Que eu tô errado Em ter seguido a cal Que todo mundo deu Beto Esforcio Seguiu a página JV do VR Seguiu a página Deu errado Galera E morre o assunto Não, exatamente Eu falei Eu falei naquela hora Porque veio falar de novo Como se eu tivesse errado Aí eu falei, mano É tu Magno É tu Magno Pula Magno A questão É que tipo assim Na próxima vez Pra dar uma cal É só analisar bem Entendeu Se é bom ou não Entendeu É isso que eu tô falando Tipo assim Foi errada Foi Mas tá tudo bem A gente vai errar A verdade é essa, mano A galera Vamos jogar assim Agora A gente vai conversar assim E a galera já Não, mano Tá, tá, tá Já foi, já foi Tropinha Tá bom Vamos focar, mano Vamos focar Valeu, William Seis partida hoje Praticamente perfeita, mano Ele tá muito bem, pô Tá tranquilo É isso, vambora, mano Mas tu quem tá indo bem É que tu dizem O que tá acontecendo E tá tentando resolver Sim Pode continuar A discussão Quando começa a discussão E briga A gente fica com aquele clima chato Entre quatro pessoas Que tu joga São amigos Mas a questão aí É que tal Tentar resolver uma briga Cuidado, tironesa Cuidado, tironesa Tá ligado Porque pronto O motocicinha Te ofendia Achando que ele Que tinha errado Não, não, não Mano, cuidado Porque esse cara Pode cair lá atrás Lá de novo, tá, galera Vamos focar aí, mano Tem, sim Já foi, já foi, mano Já foi Certíssimo, mano Vambora, vambora Próxima, próxima Tem gelinho ali Na negócio Pra comprar por três moedas Tá, um gelo Olha, eu tô achando As armas bomba No começo, viu Tem um gelo Tem lá A arma eu não vi Qual que é Mas eu vi Que tem um gelinho Pra comprar lá Bora aqui, bora Vamos focar nessa tropa Faz a boa Gabriel do charme Seguiu a página Não, não escuta não, mano Eu ia falar Até o Silas Ele fica de olho No que aconteceu E depois da partida Ele diz o que foi Ele achou que acertou Errou Porque se ficar no meio Da partida Eu, pelo menos Eu fico tiltado, mano Porque eu não sei O que seguir Tá de boa Ele vai analisar a gente No final da partida Ele diz Ó, tem revelador aqui Vou usar Peraí, deixa eu ver Já fechou, né Pode usar Caraca, mano Isso aí, fé Olha isso aí Essa aí é brava Tá aí, meu amigo Galera, vocês acharam Que eu fui grosso Ou não, mano O que foi Não É nos skip, é? É nos skip Bora Eu tenho 1.200 moedas Relaxa Eu vou comprar meu loot Eu vou comprar meu loot E vou dropar as moedas Relaxa, vem cá É gostosinho, hein, meu De dar a capa É, mano Não, o bom é Você não tá esbarrando no gelo Na hora de rushar, mano Você tem que sair rapidinho Olha 200 eu preciso só Eu ganhei 400 aí no chão Bora sim, bora Rotacionar, tropa Você tem 100 aí, ô, motocas? Eu ganhei as 400 no chão 200, 200 Dropei Magno, bora, Magno Tá longe Bora, deixa eu só pegar aqui Um kitzinho Tá Pela ponta, hein Pela ponta Não, relaxa Depois a gente acha, mano Não, mesma coisa, mano Graças a Deus Eu vou buscar, vou buscar Pode buscar Estamos quase batendo Dois casinhos de joinha, hein Tropa, deixa o likezão, tropa Faz a boa Bora, bora, bora GG no chat É que é hoje, mano Eu não sei O ruim é de kit Eu tenho um kit Eu tenho um kit Não Uai, essa mina aqui, mano Que explodiu Passou de carro Passou de carro Explode A live fechou A live tá fechando, mano É, é problema do espectador, né Erro de reproduzir o vídeo, tá ligado Eu acontero direto também Eu não Vamos ver se eu compro ali em post Eu queria Mano, nossa, mano O suporte podia tanto resolver esse problema Magno, como é que é a calma aqui, Magno Post, knock, fech, clock E o meio lá Seguiu a página Tá Beleza Magno Posso dar uma ideia? Pode Peraí, se eu não chegar Todo o carro Não é verdade não Deixa, deixa, deixa pra lá Deixa pra lá É melhor por aí, mano Eu ia dar ideia de pegar um Kit Boca E descer por mim, mano O cara só voando na frente aí, 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 mano Vou bater a Evelyn Pra nós ver se é só um Eu vou pegar ele pela esquerda, mano Vou pegar a direita aqui Vou quebrar o gelo dele, ó Vou quebrar, presta atenção Quase derrubei ele Dei 4 balas no peito E 36 Bate a Evelyn aí Se tiver Tudo lookteado já por aqui, mano Vamos passar direto Mano, minha mira dançou na cabeça do cara, mano Sentiu o solo correndo pra aí Não, ele foi direto Não, mas tá chovendo Correndo pra aí Deixa eu falar uma coisa Não aconteceu, não aconteceu não Trocação, né Trocação, cara Provavelmente deve ser defecto, mano Tem 2 Tem 2 bagulho aqui, mano Enemies body O que é? Esse é o primeiro É isso que eu falo É isso que eu falo As coisinhas, beijas Se vocês puderem só raciocinar Fala isso aí O jogador veio de onde Para salvar Tem alguma trocação Pouquinho aqui Você entrega 3 moedas, compra Eu tô 100 5 moedas, zero Não sei não Tô colado com o Magno aqui, hein Alguém tem uma mira 4 aí Ninguém Não, tô com mira 2, mano Tô contigo, tô contigo Boa 60 metros 70 metros também Tô com o Belch Bora galera, bora galera É verdade, cara Valeu, Lucas Deixa eu falar uma coisa Vocês estão contra o gelo Quanto gelo? 7 7, uma placa Dropa 2 pra mim, por favor Eu quero granada, mano Não tem granada Não, zero granada Tô com 5 gelo agora 2 granadas Vou dropar aqui Continua por trás aqui, galera Pra gente chegar lá em hangar Lá, lá pelo futuro Lá, ó 3 3 4 4 4 5 5 5 5 5 6 6 7 8 8 9 10 10 11 11 11 12 12 12 12 12 13 13 15 15 16 16 17 17 19 16 Na verdade eu vou fazer a boa aqui, ó. Lá mesmo, mesma cala. Essa é a cala, hein, mano. Deixa eu ver. Boa, boa. Se a gente passar pro outro lado ali, já tá bom já ali, ó. Ali... Tá azul, na real. É. Tá azul ali, tá de boa. Tem cara lá, tem pistola de cura aqui, sim. Eu tô com granada pra relar nele, mano. Eles estão aqui não, mano. Aqui na frente tá... Tem... Ó. Outro trocando. Olha só. Onde o gelo na direita. Quase derrubei um na ponta, hein. Derrubei um, derrubei um. Derrubei um, derrubei um. Quebra, 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 quebra. Galera, eu vou me encostar neles, bicho. Vou subir, tô com... Sobe, sobe, sobe. Não joga pela rebeza, não. Pega, pega fogo, pega fogo. Tem dor no meio, tem dor no meio. Tem dor no meio. Cuidado. Tem, eu vi, eu vi. Tá. E aí, vamos rushar na casa ou neles? Não, não. Neles não vale a pena não, porque tem 40. A gente vai ficar sanduichado. Ah. Vamos só quebrar o gelo deles aqui, mano. Tem cara na casa. Dois caras nessa casa aqui. Dois caras nessa casa, tá? Tem cara na casa com uma topa. Vem então, vem então, rapaziada. Vem, 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 vem. Vou jogar um... Uma granada de estilo. Joguei. Vem, vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Tem um na... Fecha aqui. Quem sabe fechar aqui. Quem sabe fechar aqui. Quem sabe fechar aqui. Quem sabe fechar aqui, quem sabe? Não. É a squad. Calma, então não sobe não, não sobe. É, é de prejuízo pra gente. É, é, é squad mesmo? É, é squad mesmo? É squad mesmo? É squad. Um, dois, três. Não me encontrei. Tem outro cara aqui na mesa. Outro cara, galera. Tô bom, mano. Tô salvando. Tô de boa. Tô procura a gente. Vamos ter um solo, Mago. Vamos completar isso aí. Os caras estão tomando da guarita. Os caras da represa estão tomando da guarita. O cara da represa tomou da guarita. Tem cara dentro da casa aqui ainda. Tá, tá, tá. Rapaziada, vamo passar pra aquela casinha. Peraí, eu pedi um drop aí, eu vou matar. Ah, relaxa. Vamos ficar aqui, vamos ficar aqui. Só olha a costa, tá? Olha a costa. Tem costa. Não dá mole. Ah, tem cara é galpão. Então, ó, atividade. Tô com 11 balas de A.S. só. 11 balas de A.S. Drop pra mim. É, por favor. 1, 2, 3, 4. Cuidado pra não ficar aí, cês... Alp, alpa aqui, Magno. Alp. Alp aqui, Magno. Cuidado que tem guarita, tá, Magno? Tem um cara lá, 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 lá. Vou bugar pizza, né? Vou bugar pizza. Derrubei um lá. Enemies party! Ó, atividade, rapaziada. Beleza, pode ficar aí, Magão. Magão, vou pegar as caixas aqui, ó. Vou dar uma coisa de você. Sacola, né? Beleza. Vou bater a Evelyn. Tá. Magão, vou olhar a clock também, vou olhar a clock. Olha lá, no galpão. Tô dentro da casa. Mano, os caras tão todos demandados aqui, bicho. Viu, viu, Magão. Galera, tem no mínimo dois aqui no galpão, em cima da loja. Tá, eu vou, eu vou, eu vou colar. Não, é tá safe ainda, eles vão roxar agora, não. Não precisa, não precisa, tá de boa. Calma. Duas granadas e três gelos, tô só. Sem supply, tô sem kit. Magno, um kit só. Você faz gelo, Magno, né? Faço, faço gelo. Dropei aqui. Muita coisa por aí. Vou ficar só com o... Como é que vou fazer? Vem, Maria! Tô sem bala, erra. Alguém tem um pente aí? Eu dropei aqui. Dropei, eu dropei... É, 60 bala aqui, ó, comigo. Tá, tô... Tá solo, viu, Bel? Cuidado, vou pegar a bala. Aí, boa, boa. Aquela caixinha... Aqui, eu tô com o canal, isso. Agora, gente... Não tá safe, não tá safe. Tá, mas olha só. Aqui atrás, aqui... Ele me spale! Tá, tá, tá? Olha lá, ó. Boa! Vai ter que marcar um aqui. Bate a Evelyn de novo. E, 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 Clod, pode ter no regraudinho ali, tá? Pode ter no regraudinho ali. Não, eu não vou nem ficar aqui fora pra não tomar de lá. Beleza, eu tô olhando a quareta. Boa! Tô marcando a esquerda, velho. Relaxa, esquerda minha. Melhor você olhar lá e olhar o próximo, Magno. Beleza, você não tá nem da cara, não. Você tá com o Alph já, não? Tô com o Alph, tô com o Alph. Tá, hein? Oh, tô enchendo os caras da guarita de peixe. Nossa, papai, tô falando isso. Cuidado. Tô morrendo o pixel aqui. Cuidado pra ficar sem coisa aí, Bel. Sem o quê? Sem bala. Não, é que eu não tomo não. Não, sem bala, sem bala. Suplimento, suplimento. Não, tô... Cuidado, os caras tão movimentando pra querer descer, eu acho, hein, mano. Galera, pude direita lá, pude direita, Magão. Beleza. Eu quase derrubei um pulando da guarita. Um pulou na guarita. Eu vou passar, Magão, eu vou dar 150 e derruba. Tá. Fica aí, Bel, eu vou manter a esquerda aqui, mano, pra gente não ter surpresa. Derrubei um na guarita, era o último da guarita, eu derrubei, tá? Tá. Desceu. Ele vai passar, então olha aqui atrás, aqui, ó. Ele me spara. O Guadão vai passar agora. Não, Magão. É, pode ter, ele pode estar descendo à direita, tá, galera? Porque ele pulou da guarita. Qualquer coisa faz um gelo, Bel. Não, ele vai passar no outro, Magão. Eles vão vir por aí, porque se eles for por lá, eles vão pegar a Bé. Então eles vão vir por aí. Tá, Logão. Ele me spara. Deu bem, deu bem. Finalizando. Aí, foi aí. Tô colado com o Bel ainda, mano. Passa no outro, Magão. Passa no outro. Passa no outro. Muito cara na esquerda lá na garagem. Muito cara na esquerda na garagem lá. Por enquanto não tá vindo ninguém ponte, tá? Cadão 180 lá no marcado, Magão. Não estão vindo ponte aqui perto da gente. Estão vindo lá por cima ainda ou morreram tudo. Ó lá, ó. Tá, bateu sim, ó lá. Bateu, bateu. O último ponto bateu. Ele me spara. Isso aí. Aí, Magão. Olha aí, ó. É um na direita, ô, Matoca. Quer vir comigo aqui? Pegar ele logo. São mais 150. Tem cura. Os dois juntos, vem. Obrigado. São dois, Bel. Ah, mano. Tá curando um e o outro tá lá atrás. Tá de moito, Magão. Clica, clica, Magão. Chegou moito, Magão. Boa, Magão. Linda, linda, linda. Clica, Magão. Ué? Foi mal, foi mal. Eu só vou, Bel. Relaxa. Foi, 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 mano. Cara da janela. Cara da janela. Cara da janela. Cara da janela. Cuidado. Tô sem supliência. Se alguém tiver equipe, eu quero. Não tenho, não tenho. Bora, bora, bora. Bora, mesmo gelo, mesmo gelo, tropa. Mesmo gelo. Se liga, se liga só. Se liga, gelo, Magão. Eu tô sem. Aqui, tropei dois. Tropei dois. Só tenho dois. Show. Eu vou doar pra mais um, ó. Eu tenho granada. Calma, calma, calma. Na esquerda ali não é safe. Não é safe. Cara tá esquenta. Relaxa, relaxa. Não, gente, não. Nem como. Na esquerda. Não é safe, não. O drop é safe. O drop é safe. Dentro da casa tem gente, hein, mano? Quer engolir logo? Calma. Espera, eles vão ter que descer por um lado. Por um lado. Não precisa descer. A casa pode descer. Tá de boa, tá de boa. Aqui tá safe, mano. O que vocês estão fazendo? Pistolinha alguém? Pistolinha. Cuidado aí. Botox, você tem granada? Ei. Joga a granada aqui, então. Joguei, joguei duas granadas em cima. Deitei dois na granada em cima. Boa, deitou dois. Aham. Mas tá tudo fechado. Eles vão se trancar. Eles vão se trancar. Já se trancaram já. Mano, faz o seguinte. Na hora que fechar, a gente joga dois gelos lá no meio e olha pra foto, mano. Pronto, só isso. Boa, boa. Isso aí. A gente joga dois gelos lá no meio e olha pra eles pulando. Eles vão dar um jeito. Eles vão sair daqui, ó. Eles vão sair daqui, ó. Não, não. Eles vão sair daqui, ó. Mano, o que é isso? Olha aqui, mano. Os caras deixam por dentro da casa, mano. Joga pela direita, Magão. Pela direita. Joga a gelo aqui. Boa, boa. Marma, galera. Tentei um. Linda, linda. Tô olhando direita. Tá salvando. Tentei um, mas na direita me deixou. Tentei um, mano. Tentei um, Magão. Não vale a pena salvar, Magão. Não vale a pena salvar, Magão. É isso, pô. É isso. Revolta! Fala, Elo! Fala, Elo! Eu tô com muita, mano. Eu tô com muita, irmão. Fala, Relo! E aí, Elo? Eu tô gostando do show, mano. Esse daqui não é jogada, não. Esse daqui é um show, irmão. Tô bolado, filho. O que aconteceu? Galera, todo mundo que tá na live, todo mundo que tá assistindo pelo celular, não esquece. Rapaz, toda vez que eles bateu de frente com nós ali, mas foi... Todo mundo que tá na live pelo celular, computador, não precisa. Vai apertar nessas estrelinhas aqui, ó. Se aparecer a opção resgatar de graça, manda pra nós, beleza? Faz a boa. Valeu, Wesley. Obrigado pelas 75. Só celular resgata, família. Computador não resgata, beleza? Aperta nas estrelas. Se aparecer resgatar de graça, manda pra nós, tá ligado? Tá ligado, bora. Então, mano, é porque os caras devem cair lá, já tem a mãe, entendeu, ela? Valeu, Alex, pelas 75. Só que daí depois, tipo assim, ó. Negra, maravilhosa. Um beijão pra você, Negra. E eu tô na L. Ô, ela, depois eu vou precisar... Você tem também a estudar numa parada, mano. Vê se vai fazer uma parada, mano. Seguiu a página. Bora, ela, bora xinga teu time, ela. Chama o J de horrível. Chama o rei Gui de família. Ô, ela, aquela hora que eu matei o J de paraquedas, caçou e fechando, xingou eu ou não? Xingou, xingou, velho, pegou no ar, mano. Galera, quero todo mundo deixando o like, hein, mano? Tamo quase batendo a meta. Joga, Batista. Fica de namorinho com as caras e não quer jogar, mano. É, tá todo love you, cê viu? Até nas fotos. Valeu, Emily, obrigado pelas 75. Valeu, Patrick, valeu, Lucas, pelas 75. Tamo junto, mano. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Rapaziada, parabéns, viu? Uma toca essa por aqui, parabéns. Tamo jogando fino, mano. É isso aí. Mano, tá certinho nas cal, tudo seguindo na cal certinho, mano. Tá top demais, mano. Bora, bora, bora. É isso, mano. Ô, Silas, nada pra falar? Tá indo bem. Tá indo bem, tá indo bem. Agora, sabe que tem alguma besteria, eu tenho, mas... Tipo o quê? Tipo assim, como eu posso falar aqui agora? Valeu, bruxo. Vou pegar uma partida de novo, botar vocês para ir junto, e vocês analisar junto comigo, os pontos que eu falo. Tinha hora que eu ia falar alguma coisa, você não deixou, né? Lógico. Só vou deixando a cala de vocês passar. Mas é você, se tem hora que vocês focam de um canto, esquece o outro. Sim. É, tem que, tipo assim, o jogo é, como eu falo sempre, é estratégia. Então, eu tenho que olhar tudo ao mesmo tempo. Tudo ao mesmo tempo. Entendi. Então, no caso ali, tipo, teve um horário ali que a gente tava olhando pra Guarita, né? E aí, do nada, eu falei, galera, vamos olhar atrás. Aí, eu olhei cloro. Não, eu sei que eu tava marcando com o Bel direito. Depois que ele falou que eu tive a cal de marcar à esquerda, que não tem ninguém marcando. Edmar da Cruz seguiu a página. E aí, vocês acabaram fazendo o quê? Recomou um pouco pra pegar aqueles passos de trás, que tem a certeza que não tem mais ninguém e pronto. A próxima save já tava na frente de vocês. Então, ali, já tava lindo. Era lindo, né? Hum, galera, poxa vida, mano. Que demora pra começar. Não, 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 não dá um molezinho ali. Ficou gente na negativa do Rio. E eu ainda falei com o Belzeira, os caras descer da ponte, os caras vão vir por dentro. Porque se os caras for por fora, os caras vão sair no aberto. Então, os caras não vão sair no aberto, ele vai sair por onde? Ele não viu. Eu não mandei o Belzeira olhar, o Belzeira me botar o Cafô e junto. Os caras estavam agachadinhos ali, só olhando eles de lado. Já pegou o momento certo. Não pode, assim, se você analisar a estratégia do jogo, é fácil, pô. Mas, tipo assim, pensando bem, pensando bem naquela jogada ali. Não era melhor eles que esperavam os caras vir, não? Porque os caras da casa iam ajudar nós, entendeu? É, os caras da casa da gente não é ele. Isso, então. Na hora que eles subissem, os caras da casa iam ralfar eles e a gente ia matar os quatro, entendeu? Podia ser, né, também. Ou poderia ter jogado uma granada lá na vala e já revelado. Falou? O que os caras da casa todos? Só atirou por dentro do outro. Meu Deus. É difícil, é, Nayori, muito, mano. Aí eles querem aproveitar. Não, eu poderia também ter jogado uma granada, tá ligado? Primeiro para exportar lá. Sim, também. Quando o Joaquim joga a granada de flash. De gelo, é, flash. Ih, tem que relogar na próxima, tá ruim pra mim já. Eu reloguei nessa. Eu reloguei, mas a FPS tá muito ruim. Tudo ruim. Ai, meu Deus, mano. Ai, meu Deus, mano. Soltou sem querer. Não, mas passar com o Bel, não dá a ver, mano. Não, ninguém passou. Já foi pra eles. Já foi pra eles. Fica na sua, Magão. Não estressa não, irmão. Não, não, não. Já Adson Ferreira seguiu a página. Galera, quem tá no chat digita GG, mano. Meu computador travou, bicho. Não, digita aí. Pega, pega, pega um na esquerda ali. Tá no strelezinho já. Fala, Gabriel. Uh, mano. Cliquei pra suspender o mouse e o trem. Eu tô bugado também, mano. Não, esse velho tá levando uma, mano. Esse foi. Fiquei de fora. Fiquei de fora. Vou assistir. Foda-se. Foda-se, cara. Deixa o like aí, família. Comenta no chatinho pra ajudar nós, hein, Linga. Ah, valeu, tropinha. Que bugou aqui, mano. O meu jogo. O time que tava caindo aqui quitou, mano. Que é o time da CP. Gente, pega um esquerda ali. Ah, gente, já foi, já foi, já foi. Não, não, ninguém vai vir. Tem cara lá no meio, tem cara lá no meio. Tem cara lá no meio. Volta, volta, volta. Tem mesmo, mano. Tá, vou pegar a trailer aqui então. Vou pegar a trailer. Tem, eu divido a arma. Tem ali, Raider. E os caras no meio, mano. Senão você vai levar ativo. Número dois, Bel. Bel, tá sozinho, Bel. Faz um highlight, Bel. Alguém quer vir de carro aqui comigo? Eu vou. Boa. Quem ajuda o Bel não? Tô com duas armas e um gelo já, mano. Se vocês for pelas costas, tem um cara ali, ó. Tem um caminhão ali, ó. É local, é nosso, Gabriel. Tamo junto. É teu aí, Bel. Brilha que a gente vai procurar moeda pra salvar se der ruim. Tá jogando. Feitou um aí, viu? Tem capa no outro, de cem. Vai, Bel. Vira pelão. Tem um jogando pela esquerda ainda e o outro lá no meio. Você quer que a gente volte de carro, Bel? Rapaz, é só isso que sabe, mano. É menos um, ele vai querer comprar. Eu já tô rodando aqui pela esquerda pra ver se eu pego o outro aqui. Ah, não. Eu já tava parado aqui, mira, já. Alguém tem dinheiro pra comprar o Bel? Eu tenho. Eu tenho 400 moedas já. Então, já compra lá, bicho. Vou jogar lá em MT Vila, mano. Pera aí, Magno, que eu vou com você. Já cai em MT Vila com a gente. Vai, 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 vai. Mano, a espada é um cara. Vai, 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 vai. Não, os cara é horrível, mano. Não, eu tenho moeda não pra procurar ele. Eu nem procurar meu gelo, mano. Eu tô sem moeda agora, viu? Mano, joga aqui pra trás. Bora, Magão, bora lá. Joga aqui pra me lootar aqui, mano. Bora de carro, Magão. A gente tá lá de prazer, Bel. Mas de carro, vai de botar. Tem ninguém, mano. Tem ninguém aqui pra trás, mano. Os cara tudo tá pra lá ainda. Vem, 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 Magão. Mano, eu tô de bizão, hein, mano. Que arma F da miséria, viu? Acabei de pegar um F1 aqui. Eu tô de P90, meu mano. A moral, prefiro do que a bizonha. P90, tá boa, mas tá bom não. Tem, tem, tem. Não, o nome dela aqui. Tompsons aqui, ó. Enemies body. Não, tô de boa. Vamos embora. Tô esperando vocês aqui, tropinha. Pra avançar. Já tô vendo os caras. Agora, agora. Tão marcando? Tão, tão sim. Tô zero gelo, tá? Zero gelo também. Então, quero ir me rushar aqui, essas lendas. Tão querendo rushar? Aham, pra minha frente. Passou um pro skip direita, um foi esquerda. Dois direitos e um esquerda. Dá pra mim jogar daqui de cima, dá, né? Ah, acho que dá. Outro passando pela direita. Pelo menos a M2PAT ajuda você. Tem garagem aqui já não, né? Não vi. Aí não, aí não, Magão. Tem cara no McDonald's, se pá. Ah, Motoka, eles tão bem lá em cima, Motoka? Tão em cima. Tão na guarida. Tão na guarida, né? Não, não. Tá, calma, calma. Tô chegando, chegando. Guareta tirou em mim. Direita que tá querendo descer. Deitei um aqui. Eu derrubo o Guareta. Não, deitei um aqui. Tomei costa, tomei costa. Costa, Magão. Costa aonde, Bel? Sei lá, mano. Tá aqui na árvore com ele. Tá, tem um aqui comigo, ó. Enemies spotted. Mano, vai ter que botar um esquerdo aí pra pegar ele, mano. Calma, eu tô com o Motoka aqui, tudo bem? Tá, tem um cara aqui, Magno, ó. Filha da mãe. Vou tentar ajudar as meninas aqui. Segura aí, Motoka. Segura aí. Aqui tá com um cara que vai dar ruim. Acho que eu vou recuar, mano. Horrível, mano. O da Guareta, eu matei, mano. Eu deitei um, mano. Deitei um aí na... Tá salvando no gelo branco. Mas finalizou ou não, né? Não, não, não finalizou. Puta que pariu. Que vacilo, mano. Digita F, Belé. Tô sem kit, rapaziada. Pera aí, Bel. Vem mim, Bel. Vem mim. Dá pra vir ou não, né? Eu sabia que esse... Se der pra vir mim, vem. Tá atrás do gelo do Magão aqui. Tá vindo de bocão na árvore. Parou na árvore aqui. Da minha espécieira. Batou a F. E lá, o chão. Ó, vou enxar nesse aqui, Magno. Vem comigo, vem cá. O outro, tirei. Olha lá, mano. Dois, dois, dois. O cara que ele tá hoje. Derrubei o outro. Dei uma, Matoca. Dei uma. Dei uma nele. Agora no gelo. Derrubei o outro. Boa, cara. Boa, Matoca. Matei, matei, Matoca. Parei. Fiquei fechado, vou salvar, gente. Isso. Boa, boa, Belzinha. É o céu, esse aqui não. Esse aqui é o do cara, mano. Alguém viu qual era? Era meu. Eu tava pegando minhas armas. C80 e MagSet. Alguém viu qual a espada era? Mas dá nada, Bel. É, PL Gamer. Vem embora, minha tropa. Vê se tem alguma coisa aí, ó. Esse time aqui é pra frente, família. Não é pra trás não, mano. Se ficar de papapá, já muda ali só de lapada, boy. Tem um carro aí, Bel. Tem um carro aí, mas tem um carro aí. Tem um carro aí, mas tem um carro aí. Vocês tem moeda pra comprar o Magão? Zero. Zero não, uma. Tem uma moeda sobrando pra eu comprar meu gelinho, Magno. Zero moeda, zero moeda, Matoca. Tá. Tem moeda pra salvar o Magão. Mano, Magão, você vai cair nesses loot aqui? Nos dois que eu matei. Eu nem lutei, nem um dos dois. Eu vou cair aqui, ó. Valeu, Thiago. Valeu, Memes. Boa noite, galera. Vai deixando o like, hein? Eu quero uma moeda, Bel, pra comprar meu gelo. Nossa, o cara aqui tava bonzinho de loot, viu, mano? Vem. Vem, vem, Bel. Tem couro, vem. Tá bomzinho. Deixa eu pegar o gelo aqui, irmão, que não tem nem espaço. Nhoctal seguiu a página. Boa, boa, mano. Eu nem comprei meu gelo. Tem 1.200 moedas. Ah, João tá lá com o Magão. Então, eu fico aqui com o Bel, Magno. Ô, Magão, você não vai querer ação 80, não? Por que você não caiu aqui? Eu tô orgulhosa. Valeu, Pampan. Alguém lembrou de Arara Azul? Alguém lembrou de Arara Azul? Não. Que é o Motoc, você quer o quê que você falou? Eu quero uma moeda pra comprar meu gelo. Ah, peguei, peguei. Mano, dá pra fazer nada. Bora, 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 bora aqui. Eu tô levando moeda. Eu tô levando 700. A gente vai ficar muito bom. Buenas noites. A live do Bel caiu, mano? Não, caiu não. Tá online. Você tá louco, hein? Nem isso aqui. O homem nem... Ó, vou usar o revelador aqui. Vou usar o revelador. Eita. Vamos andar rápido, porque eu tô com pouco piso, galera. Fechou longe, gente. Nossa senhora. Bora, gente, bora. A gente vai jogar pelo morro ali, mano. Pela esquerda. Valeu, Michele. Boa noite. 17 gelo, tá, família? Ah, eu quero só 3, mano. Se puder. Oi. Me troca uma moeda aqui pra comprar um pouquinho, por favor, alguém. Eu tô sem zero moeda, zero moeda, mano. Eu tô aqui, não. Quem tá atrás de mim? Eu, eu, eu. Coada. Tô só esperando vocês, mano. O gás tá aí. Eu tô com 6 kits, tá? E esse gás tá machucando o jazzo. É melhor não pegar ele, não. É, mano. É melhor a gente ir embora logo. Vai, vai, vai. Eu tô sem kit, mano. Tem uma lojinha na esquerda ali, pô. Tem lojinha esquerda ali, ó. Eu quero coquinho, mano. Eu quero coquinho. Só guarda 2 reais. Quanto gelo, mano, tô com 7, mano. Pega aqui, mano. Caraca. Tá com uns gelo, Magão. Tá, vou dropar mais 4 aqui pra vocês dividirem aí, ó. 1, 2, 3, 4. Tá com uns gelo, tô? Tá com uns 7. Tem granada, Bel? Me dá as moedas pra me jogar ali, Magão, por favor. Posso jogar aqui? Posso? Não, mano. Tem uma granada. Pode jogar, pode jogar. Bate Evelyn, não tem ninguém que não morra. Cadê a... Comprou a Alpe? Comprou a Alpe, Magno. Consegue alguém? Eu vou lá comprar agora. Vamos ver. Alguém consegue vir comigo? Mano, não vou não que eu tô sem kit e já tá judiando, guys. Jax! Só segura, só marca aí. E aí, galera? Vamos se pistolar ou não? Vamos jogar pela esquerda, rapaziada. Jogar pela esquerda era pra dele. Era pra dele, pinta aqui, mano. Era pra dele, pinta. Bora. Porque fechou lá a ski lá, ó. Tem granada aí, Magnus? Tem granada aí, Magnus? Hã? Granada? Assiste, mano. A gente vai dar mais dois boias pra vocês, mano. Sete boias hoje pra vocês. Bora que bora, tropa. Não desanima não. Assista lá, vixi. Bata mole. É pista ou imbicar, Magno? Você disse pista, tá imbicando? Vamos jogar pelas casas. Pelas casas não vai dar pra ir pro esquerda, mano. Jogar pelas casas aqui... O problema é que se tiver cara no morro, a gente não sobe nem que avagadulamba. Calma, calma. Aqui na casa ali também, né? Se tiver cara ali... Mano, eu tenho coragem, mano. Eu tenho coragem. Bora. Sobe ali naquela esquerdinha, ó. Na esquerdinha no morro ali, ó. Sobe por ali. É, mas tem cara na casa na direita, tá? Quase certeza, mano. Sim, sim. E eu vou pegar a esquerda. Pega a esquerda, porra. Mas tem o louco aqui, porra. Pega esse carro aqui. Pega as árvores. Eita, lasqueira. Aí é bom, hein? Não, tem ninguém esquerda, mano. Esquerda não tem ninguém. Bora, vamos pegar o rei grau de quem pela esquerda aqui. Pela esquerda. Aham, vamos, vamos, vamos. Bora, bora. Passa a pistola no Magão. Não, Magão, tá com a vida cheia. Não, Magão, você não quer a pistola não agora. Vamos se pistolar aqui aí. Agora que eu entendi, rapaz. Doidinho pra levar uma pistola. Agora que eu entendi, mano. Não tem condição não. Vocês estão de brincadeira, ó. Vou olhar nesse pouquinho aqui. Tem um doido querendo pegar. Não tem não. O time do Jota tá brigando, hein, mano. Acabaram de matar um. Dá pra colar comigo aqui. Vem que sobe de field. Tô aqui. Beleza. Tem cara no estrelas aqui da esquerda, tá? Tá, e tem cara na esquerda. Acabou de pegar drop. Tá, vamos esperar que o outro vai deixar. Nossa, eu sei que é nosso, mano. Essa rotação aqui foi perfeito. Tem cara no estrelas e cara na guareta, mano. Só, só, calmar, mano. Que viva, mano. É, eu tô com o outro giro, mano. Tô com o outro giro, mano. Tô com o outro giro, mano. Galera, vamos. Vamos ruxar nesse estrelas esquerda, rápido. Vamos ter que quebrar o cara da esquerda. Vamos ter que quebrar os caras da esquerda aqui. Joga com o safe, mano. É, o jogo é com a látua na safe. Boa. Eu posso... Meio da direita. Ah, o bug desgraçado, mano. É, mano. Quem foi? O cara do bug da C80, mano. É, mano. É, ele não vai pra cá, né? Sai daí, sai daí, sai daí. Vai avançando o gelo, vai avançando o gelo, mano. Vai avançando o gelo, quebra esses caras logo. É, mano. Vai, 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 avança. Vai, vai, avança o gelo. Vai avançando. Pô, mas tem mais um. Parei aqui, eu parei aqui. Ah, mano. Bora, bora, bora. Vou avançar o próximo. Deixa eu avançar, Matão. Meio de barra, tem dois gelos. Um tem que ir, um tem que ir. Um tem que ir, vai, vai, vai. Em, deixo, você guiu a página. Atrás da árvore parado. Ah, mas tô fazendo, tô fazendo, tô fazendo. Bora, 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 bora. Ah, mano, eu tô tomando atrás de gelo. Isso não tem condição, mano. Ai, mano, tô meio da direita. Tem um ainda agora, Matão. Tem um chegando atrasado. Por último aqui. Finaliza esse, tranca. Um na sua direita e um na sua esquerda, Matão. Boa, rapaziada. Boa, boa, boa. Todo mundo, mano. Mano, tem que tirar essa porra desse bug, mano. Vai se fuder, doido. Mano, tem que tirar, mano. Tem que tirar, mano. Tem que tirar, mano. Vai se ferrar, vai se ferrar, mano. Porra. Calma, calma. Fala aí, mano. Eu falei pra não deixar esse merda jogar que ele fica bugando. Só sabe jogar bugando, mano. É não, pô. É porque é um bug que você faz que só já puxa na cara direto, tá ligado? Não, mano. Não, a gente tem que atirar, né, mano. Não, não. Tem que atirar, né, mano. Nossa, ninguém tá de cabeça. Olha lá, mano. Igual um doente tentando bugar. Só não pegando bugar, mano. Não, o bugar morreu. Morreu não, mano. Esse é... Não, não. Os dois bugam, né? Os dois. É os dois. É os dois. Tem que tirar, mano. Olha lá, ó. Tá vendo? Olha lá. Ele só joga bugando, mano. É, é verdade. Olha lá, tá vendo? Só joga bugando, mano. É assim mesmo, rapaziada. Vai acontecer, mano. Vai acontecer. Campeonato grande não tem som, mano. Tudo é regra da NFA, mano. NFA é proibido. A real é que era pro X3 já ter... Nossa, mano, acerta um, mano. Aí vai caga na gente, mano. Olha lá, rapaziada. Olha lá, olha lá. Ele... Já puxa. Aí... Aí agarra na cabeça. Mas ele é mesmozinho, mano. É horrível, mano. Olha lá. Olha lá. Só atira assim, mano. Só atira assim, ó. Acabou o gelo. Já era. Agora vai bugar de novo, ó. Eles morrem, eles morrem ali. Morrem, morrem, morrem. Meu Deus do céu. Esse daqui... Ai, não, mano. Mentira. Que bug é esse? É um bug que não pega peito, mano. Só rir lá... Só dá a capa, entendeu? Oi? Mano, é foda, mano. Tá boa, mano. Tá boa. Não era ele, não, o bugador. Era o dólar aí. Não, os dois são. Foi esse mesmo dólar aí, ô Magno, que bugou em mim, mano. Esse jovem. Naquela parte dele tava raro e lá. É, mano. Foi esse... Mano, esses caras são bugadores demais. E o pior é que o Magão... Vou xingar ele no chat, mano. Calma aí. O Magão tava pulando pra direita, mano. A direita é a mesma coisa do Motoka, mano. Motoka tava passando diagonal, filho. Isso. Eu vi o Motoka indo, mano. Eu vi o Motoka indo. Tava em diagonal, pô. Tomou um bug, mano. Galera, é o seguinte. Esse bug é o seguinte, mano. O cara atira e dá um tiro, um capa. É isso. É tipo assim. Ele atira e bota a mira. Atira e bota a mira. Atira e bota a mira. Aí pega na cara. De AC80. No lugar de você, por exemplo, dar um peito, dar um capa, dar um peito, dar um capa. Não. Ele dá um tiro, um capa já, mano. É. Tipo isso, mano. Eu vou xingar esse doente, mano. Calma aí. Deixa eu xingar esse doente, mano. Calma aí. Eu vou fechar rapidão. A moral troca o negócio ceboso, mano. Isso é que nem... É que nem o bug dela. Quem lembra do bugadão de mira? Digitam aí. Troca é o mesmo jeito, mano. E o pior é que esse bug, esse bug, não tem o que fazer, não. Você vai de lado, vai de frente, é só na cara, tá ligado? Tem o carro também pega, mano. Dentro do carro. Dentro do carro, tá ligado? Dentro do carro também pega. Esse pedaço do trume aí, mano. Bugando a C80, mano. Nossa, mano. É os dois do time do GG lá, mano. Que os dois doentes lá só jogam bugadão. Chama aí, por favor, pra sala. Por isso que não joga nada, mano. Nossa, mano. Que tela horrorosa, mano. Na hora que você vê trocando vocês ali atrás do gelo, bugando o Pix e tentando fazer o bugadão, não acertava nem no corpo e nem em lugar nenhum. Me dá aí, por favor, me chama pra sala. O pior é que ele... Mano, ele tava bugando toda hora. Time to slice and slice. Ontem eu morri do mesmo jeito. Veio ruxar em nós e perdeu esse... Caraca, mano. Mano, eu não vou... Mano, eu não vou falar não, mano. Já pedi três vezes pra me chamar. Não, mano. Por causa disso aí, senão o GG fica... Não, não tô oprimindo o GG, não. Não, o GG não. É o bacana. O GG tem boa. É os dois. É o tal do... Vou ver, GG Clay. E o Bené. Mano, o Bené. É a própria clássica. Fique tego, que tá... Não, isso que vamos fazer o seguinte, mano. Vamos fazer o pau quebrar aqui agora, olha lá. Olha lá. Valeu pelos 31 centavos, Daniel. Valeu pelos 6 reais, Jorge Clay. Valeu pelos 2 reais, Giovanni. E valeu pelos 13, José. Maravilhoso. Ô, GG, tira esse cara do teu time. Esse ridículo, mano. É isso, não, pô. Meu time durou aí, boy. Deixa eu entrar na cama ali pra eu xingar ele rapidinho. Não, mas tudo bem, mano. Mas o pai pede pra ele parar de julgar, mano. Aí não tá não, pô. Todo respeito a você, mano, mas... Pra os caras que... Nossa, eu fico bolado com esse mood, mano. Eu vou aprender a fazer essa merda, mano. Valeu, Fernando. Valeu, Hernando. Valeu, José Hildo. Valeu, Rácio. Tem que fazer. Tem que aprender. Tem que aprender. O que que tá querendo ganhar toda hora? Menos não, né? É coisa de doido, mano. Mano, a partir da manhã eu vou acordar sete horas da manhã treinar esse mundo, mano. Só de ruim, mano. Não, tira a arma, velho. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Calma aí. O que foi, Jotinho? Fale aí. Fale aí. Fale aí. Time to slice and dice. Leandra Minigol seguiu a página. Caraca, meu irmão. Ô, GG. Não, AC80 não foi por em vida. Tomou capa... Isso, mano. Time to slice and dice. Time to slice and dice. Pô, Jotinho já deu 30 bui aí. Time to slice and dice. Time to slice and dice. Caramba, não, não, GG. Tipo assim... A gente nem ganhou, velho. Não, não, a gente não tá reclamando do seu time, não. A questão é o bug só, entendeu? Bora jogar qualquer dia, Fernando. Puxa esse merda aí. Puxa, mano. Que eu quero xingar ele. Vamos só aprender a fazer e fazer sem choro, meu irmão. Caramba, eu vou ficar. Fabrício Sousa seguiu a página. Não é ele não que faz, não. Não é ele que faz, não. Não é ele que faz, não. Vai cheirar o pito, rapaz. Vai cheirar o pito, rapaz. Vocês querem que eu mute ou não, tropa? Eu mute ou deixa? É proibido o pito, safado. Eu vou quebrar sua calma, então, bora, galera. Bora, galera. Time to slice and dice. 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 Caralho, é isso. Ele é um comércio. Só tem três caras do pito, GG, cara. Ele é um piadinho, senão. Galera, vocês querem que eu deixe e digitar um? Quem querem que eu tire e digitar dois, mano? E o som de lá, ó, seguiu a página. Não, 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 não. Valeu, Isaac, pela gente cinco. Quatro e quatro não vai ter nem grava, rapaz. Bora, bora aqui, mano. Cadê meu remédio? Cadê meu remédio, mano? O coração já tá batendo mais rápido. Ah, para que eu ia falar, mano. Vai dar meia a noite já. Calma, calma, mano. Eu vou soltar uma proibida aqui. Vou derrubar a live de você, hein, pô. Não, 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 não sei ou, mano. Caraca, não, aí. Pra que? Esse dia puxei aí, ô, GG. Tu não tava bolado com ele, GG? Tu não tava bolado? É ele, ô, Chaka, game aí que tu falou. Não, Chaka, Chaka. Eu não falei que era o Chaka, não, mas tinha um cara durão na janela. Tinha um cara durão na janela, só tava esperando a gente passar. Mano, tava parado, velho, com a arma pontuando pra gente. Chaka, eu queria falar, não, ele tava falando de docinho. Você parece um sense de jabubi. Horrível. Mano, Chaka, eu vou ouvir, mano. Tem que ser todo mundo que quebra a sua calma, mano. Bora, bora, bora. Pede pra esse safado aí parar de bugar, mano. Só isso. Não, não, pai, né, hora. O que ele trocou com nós ali, foi, Magno, na direita ali? Foi, mano. Vindo pra Lucreira? A gente tava nem chegando, mano. Do um lado, o Motoka caiu. Do um lado, mano. A entregação jogou muito da prova serena, mano. Era quatro caras finando em vocês. Mais aleatória desse jogador. Não é pra cima, mano. Não é pra cima. 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 Olha o carro do leite. Vai lá jogar ele aqui assim, rapaz. Vai lá jogar ele aqui assim, rapaz. É Copa das Américas. Vai lá jogar ele aqui assim, rapaz. Vai lá jogar ele aqui assim, rapaz. Ninguém nem viu. Ninguém nem viu. O Caixão do Fundo de porra bala. É, rapaz. Tem que fazer highlight 21 nove. Claro, rapaz. Sabe bem quem que é. Aí não tem condição não, mano. Eu vou ter que ligar pro PlayHard aqui, rapaziada. Bora, tropa. Focar no jogo, focar no jogo, focar no jogo. Bora, 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 bora. Bora. Depara, depara, depara. Depara do furo, mano. Ninguém precisa brigar de arma. Já pulei, já pulei. Isso não é minha bomba. Ah, tem que ofender todo mundo mesmo, Liv. Eu tenho que xingar esses otários, mano. O bagulho é muito. Bora. Esse aí era boi a nossa, com certeza, mano. Tinha cada um seu lugar. Foi o terceiro lugar que a gente tirou? Foi? Não, acho que não. Foi? Foi? Foi não, foi não. Foi não. Pera tela aí, tela. Não foi em terceiro lugar não? Foi não? Tela, abre tela aí, por favor. Não, mano. Certo. Não foi em terceiro lugar. Certo. Vai lá, mano. Magão, sempre lutia em cima, tá? Magão, chegou. Oi? Eu sempre lutia aqui em cima. Magno... Ah, não, mano. O motoka tá aqui, mano. O motoka, mano. O que que meu motoka tá aqui? Desculpa, Magno. Eu tava concentrado em outra coisa, mano. É, tá passando, tô nos ossos. É possível, não, rapaz. Eu vou ter que quebrar o motoka, mano. É isso, mano, Bel. Todo dia enche o teu saco aí, mano. Aí eu enche uma vez, se você quer me quebrar, bicho. Ronaldo Gonçalves seguiu a página. Heading to supply point. Não, não, não. Aí é o sado, mano. Mago, você é o cara mais ladrão até hoje, mano. Covardia, mano. Covardia. Fá pro velho. Naquele dia lá... Ele mandando no charge lá, Magão. Pra mim isso é choro e pouca bala. Falou o Dolin em refrigeração de criança. Mais... Mais aleatório do que os botecos da clássica. Ih, irmão, mano. O cara disso eu acabo com ele, mano. Tranquilo, calmo, mano. Você viu, Bel? Dá até dor no olho de assistir a tela do cara, irmão. Você é louco. A tela é ruim. Tela, tela, por favor, gente. Tela pro... Tá cagado hoje, mano. Peraí que eu vou abrir o... 77 tá batendo o meu aqui, mano. Aqui, 77. Como é que eu vou abrir? Está passando o carro dos órgãos. Mano, ó, escuta. Até agora nessa brincadeira eu tô sem arma de rush, viu? Eu tô de um. Olha a macaxeira, motoca, muda de arma. Mudei, mano. Galera, eu terminei meu luto, hein? Por apenas 10 reais. Bora, 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 bora. Bora rotacionar lá pra câmera. Daqui a balanço que me tu lá já era. Alguém quer a boca de 12? Aguarda aí, né, mano? Calma aí, mano. Eu tô sem 12. Tô sem 12. Eu quero a tranq, 142 carregados. Rapaz, eu quero também, velho. Tô nela aí. Eita, magão doido da boba, filhada, menino. Calma, calma que eu já vou abrir, mano. Bacana. É, dá uma sugada aqui e dá magão. Estresse. Tropa, vamos ligeiro, tropinha. Vocês estão querendo arrancar o que daí? Chip, chipzinho. Alguém tem chip. Tô de M10, tá vendo aí, hein, 12? Vocês estão querendo arrancar o que daí da prisão, mano? Quer levar os pedaços de ferro pra dar nos caras, hein? Ah, não, mano. Timo do Clovinho batendo nesses... E ele ainda diz que ele é profissional, né? Porra, o cara morre pra Clovinho, mano. Essa hora lá, essa. Essa hora, né? Um brincante, um cara desse, covarde. Gente, por favor, passaram aqui, pegaram a bala de coisa e eu tô... Eu te dou, te dou. Obrigado, pessoal de cura ainda, mano. E aí, Matoca, porra? Eu tô. Eu te dou as balas de gancho. Galera, vamos subir, câmera ou não? Só joga o padô aí, joga no padô pra ver. Joga no padô pra ver. Tem o padô aí, se não tiver, a gente assusta. Tem, vou usar. Tô 2, 3. Essa é 80 aqui, tá na casa comigo. Eu tô com famas já, tô com famas. Bora. Bora, bora, bora. Belzeira, junta com nós, Belzeira. Vamos junto com Belzeira, na verdade. Não, é isso. Vamos junto, Belzeira, bora. Câmera, 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 câmera. 800 pessoas na live, batemos mil, tropinha. Graças a Deus, já bateu uma meta de like. Magão tá longe, magão tá longe. Na verdade, não. Faltar 20, tropa. Deixa 20 likes aí e faz a boa. Tá, mas a roleta numa caixinha nível 2. Nível 1 nem adianta. Vai fechar, vai, vai, vai abrir a caixinha. Você vai falar com você. Você reclama de bug, bug de novo. Tá, tá, tá. Tentei bug, bug de pixel, não. Não, bug de pixel. Não, bug de pixel, é. Todo bug, cara, é isso. Enemy spot! Não, aí o cara não tava, não. Bugando o pixel e bugando a C80. Logo 2 de uma vez. Ah, pô. Cheiro a moda. Eu preciso de dois chips. Jogar de MP5-3. Ah, eu acho que abdou. Pegaram as malas aqui do Shilling aqui, ó. Coletão 3 aqui, rapaziada. Coletão 3. Chip, chip, chip. Não, men. Não, não. Eu tô sem. Eu tô querendo também. Vamos. Pergunta lá pra ele se na NFA ele buga pixel assim. Se pode bugar. Esse cara joga NFA. Esse cara nem joga, ô, mano. Ih, joga na NFA. Esse NFA ele é melhor estar a descarregar pro time, mano. Ô, Bobal ali em cima, boa. Tá custando jogar de ar, irmão. Calma, Belzeira. Calma, Belzeira. Olha o papo, rapaz. Tem outra balbola aqui, rapaziada. Tem outra balbola. Não, gente. Mas é um bug que já foi tirado pela NFA, entendeu? Na verdade, bugar pixel não é um bug. É um recurso do jogo. Bug por bug. O bug é assim. É bug. E a pixel também é bug. Então não tem derivado aí nem... Não, mas pior que não. Pixel não é bug não, mano. Pixel é recurso do jogo. Todo jogo você consegue pegar a cover, tá ligado? Não, não, não. Isso é possível. Não, não é bug não, Silas. Bug é uma coisa com defeito. Bug é uma coisa com defeito. Bugar pixel é porque a mira do Free Fire é mais pra direita do que a dos demais jogos. Mas não é só o Free Fire não, mano. A maioria dos jogos de tiro é assim. Exatamente. Dependendo da arma na sua mão, você tem vantagem no pixel. Todo jogo é assim. Não existe isso, não. É, número 3 tá pra trás, viu? Número 3 ficou pra trás. Eu, calma. Cadê as balinhas de shilling aí, irmão? Pegaram lá em cima. Caraca, mano. Não vem uma... Eu rodei, Magno. Rodei 3 aí. Não vem nada, irmão. Já desisti aí. Vai acalmar, Magno, ligeiro. Pensa rápido. Deixa eu ver aqui. É... Playground mesmo? Vou ficar Playground mesmo. Playground... É, dá pra gente ficar Playground, mano. Se pá, fecha pra... Olha a casa do Playground, mano. Se pá, fecha pra cá, tá? Eu acho até melhor a gente ficar por enquanto aqui. Aqui, do lado aqui, ó. O bagulho é pegar essa casa aqui, mano. Meteu louco, mano. Qual casa, rapaz, que tá falando? Aí, ó. No meio lá. Vou pegar essa daqui mesmo. Essa daqui, ó. Essa é da primeira... Essa é da parte da frente do Playground. Eu acho que vai fechar pra cá, mano. Eu acho que vai fechar pra cá, mano. Eu acho que vai fechar pra cá. Morri. Quero granada. Eu quero as balinhas aí. Eu vou pedir mais uma vez. Eu já pedi. Alguém pegou e não dá. Pegou o quê? Ó, chamando o drop lá na prisão. Isso foi chamado drop ou do jogo? Não, mas eu jogo isso. Ah. 30 balinhas aí do estilingue, mano. Eu tenho 5 balas de estilingue. Se alguém tiver muito aí, me drop um pouco aí, pelo amor de Deus. Que danseira, rapaz. Só se quiser, né? Novo futuro. Peguei pra você, Magno. Valeu, boa. Eu acho que eu peguei, né? Mais um novo futuro e tem coquinho aí, se alguém tiver 3 moedas. Eu tenho moeda. Eu compro. Dá licença. Vai, 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 vai. Se achar mais coquinho, eu quero, mano. Tô sem ainda. Rapidinho, rapidinho. Ó, pegaram o drop lá já, hein, mano. O drop não apaga rápido assim, não. Comprei o coquinho, Bel. Ó, não. Pediram o drop mesmo, mano. Não é do jogo na linha azul, ó. Bora lá. Tá certo essa porra. Bora, bora. Quer ir lá? Bora, quero. Quero mesmo. Quero mesmo, bora. Eu te dou 5 das minhas. Toma, Bel. Ninguém quer lidar, mano. Toma mesmo. Não, não foi. Eu peguei, não. Ó, um tiro, um tiro marcado. Um tiro marcado. Joguei as balas aí do estilingue. Não, mano. Não vou, mano. Não vou. Aqui, ó. Jogou aqui, jogou aqui, ó. Vai, me pega aí, embora, mano. Já fiquei pra trás já, mano. Em cima, em cima do telhado. Em cima do telhado. Pular, nós... Vai, 3, 2, 1. Foi. Vou pegar na coca aqui. Tem um. Tem um. Tem um embaixo. A palma, chupa a mão. É muito sacaninha, né, Magão? Vamos tirar aqui, vamos tirar aqui, vamos tirar aqui. Boa, boa. Não, bom, calma. Vira 110. Bebo, bebo. Eu tenho um lá na casa marcada Se liga, eu tenho um lá de baixo, tá? Eu tenho um lá do 300 Eu tenho um lá, eu tenho um lá, estou trazendo Subiu na antena, vem, 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 tá comigo 3, 2, 1, sobe tem que falar em baixo para comigo vem vem 321 bora calma 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 joga com bel que jogo nesse aqui vem vem aqui embaixo aonde tá correndo correndo pela esquerda então volta então volta se tiver longe volta vamos jogar com os meninos lá aí magão na tua frente boa vamos jantar lá vamos jantar lá magão magão eu quero bala de gancho magão eu com 5 eu tô com 20 de gelo 20 de gelo galera como é que vocês estão de gelo contagem de gelo e granada gelo e granada eu quero saber agora eu vou falar mais nada não a gente vai ficar aqui mano olha olha eu vou subir nessa torre magão vem ninguém vai jogar comigo aqui não mesmo mano tá onde você tá mano agora eu tô indo joga com a máquina aí vem vem um pra cá já tem um bom lá no magão que me joga a pele já foi já foi já foi tá vou ficar em cima da casa aqui maga Ivone a Silva seguiu a página tá por onde que eu vou tomar aqui não de boa de boa de boa bora aqui bora galera quem confia no sétimo buia de hoje digita um aí minha tropa bora se você escorrer eu subo aí se você caiu cê sobe cê sobe eu não vou escorregar não demora muito eu subo muita mira galera quem viu isso aí digita 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 macho uma ele botou mim aqui e ele bateu 4 deitei magão 4 de gelo magão gelo magão gelo magão gelo magão e aí e aí aqui ele está vindo de chupetinha aqui embaixo a pedra aqui tá e basta a pedra aqui comigo ele vai subiu na casa que eu tô na casa que eu tô precisa ajuda mas eu tô eu tô eu colar para você matócrula com você matócrula Ai ta aí mano Oh eu tenho um Enemyspot Juninho Souza seguiu a página Eu vou eu vou eu vou Ah tá Tem um muito muito junto aqui Tem um muito aqui Tem um embaixo da gente Tem um muito 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 Ele tem um muito 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 Ele tem um muito 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 Ele tem um muito 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 aqui por lá para a pedra aqui tava logo a pedra aqui embaixo tá salvando embaixo tá salvando embaixo é para a granada e derrubou bem boa boa clica de novo tá comigo aqui ó comigo aqui tá correndo tá correndo tá correndo com a lojinha tá correndo com a lojinha outra esquadra chegou boa boa relaxa em cima da outra torre tem tomei de novo da direita agora que porra é essa doido direita é outra esquadra direita magão lá nas outras torres tá vou descer vou descer boa 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 oi não tem um bala de pôr peguei 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 bala de gosto aqui ó lá do muro vou jogar granada certeza magão vou comprar eu vou comprar capacete mano calma aí eu tô pegando posição eu tô com eu tô com cinco granada ainda relaxa bel gente gente joga aqui comigo aqui ó eu tô sem fim não mas a gente tá aqui aqui em cima tem nada magão sua força magão aqui ó tem um vídeo quebrou no gelo o cara na pedrinha na sua direita 285 tá magão Cuidado eu tô sem faquei ainda tropa de um Natan Suárez seguiu a página o senhor você aí você aí Magno ela está olhando para você magão vou quebrar o gelo aqui ó tá um bom magão vou quebrar no gelo magão magão atrás do muro aqui tem magão aqui atrás desse muro ó e só tem mais um boa é nós e aí e aí e aí e aí e aí e bora 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 minha tropa e bora rapaziada galera todo mundo que tá na live assistindo motoca presta atenção vai abrir a live vai apertar aqui nas estrelinhas e aparecer a opção resgatar de graça não custa nada manda para nós é da boa para que vão mais vão mais ainda mano e aí 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 mano para que eu vou no banheiro rapidão e ainda vou relogar aqui mano isso é hora que eu quero saber o que eu quero entender porque quem não vem com a gente tá ligado ahamos que ele é o cara hei 거예요 é ela se eu quero caro aí pull de ser caro com referring aoskn o pessoal não ficou police o cara a posição de op تعiceR9 anh o belsey nascioria ao além do clal ok agora ele queria que o braço o belgy ele quer e o alma no é deck você não quer é de cichoca que foi para sempre e da меньше challenged o c Brusó g u DR ty ass Oliver選em cara então Cristos Ambos ela tem muito tempo que ela é a Gurna e todo mundo sabe que eles não ficam rot�니다 é mil bbertgate naизmação aqui habilita a seu grupo e ativar sua vida por que que ele não vem entendeu por quê que ele não veio e acabou pela Gia R nine dat durch eu tava quebrando gg ali de cima mano de rambão porra todo mundo jogou para a direita eu tava comigo eu tava com o magão talvez eu tava eu tava na torre junto com o magão ali não tu vai jogar escala se o bel não for jogando nosso time galera vai ser 4x4 agora pera aí mano eu vou no banheiro rapidão se alguém falar proibido eu dou uma dedada viu mano fica escutando os dois daí tropa vem o que vai ser no stress nessa cara eu tô vendo o motoquinha aqui ainda mano me chama aí gg me chama aí cadê deixa eu ouvir a sua voz eu quero ver você jogando agora mano cadê deixa eu entrar nessa tela agora o bicho vai pegar meu parceiro só gosta assim cadê chama aí chama aí os cara que tá faltando aí pô eu vou mostrar aqui o feed ó eu lembro disso aí mano eu lembro cadê o elo cadê o elo olha aí o hack mano que moleque hack mano ainda vazou aqui cupado olha lá só peito viu só peito só peito a mira puxando aí ó cachorro olha isso mano quero ver essa mira de ump hoje mano quero ver essa mira de ump hoje de ump dá pra fazer também ah tá bom fala não a brincadeira dele pô é porque você era ump dá pra fazer também é dá pra fazer a macetinha do strand dá não pô dá não dá dá pra fazer a macetinha do strand caraca esses moleque mano cadê aí magão tá faltando dois aí magão é um boy chama o patelá aí magão chama os cara magão deixa eu no banho aqui calma aí deixa eu xingar meu time ali eu fala tudo quanto é mecânica a gente sabe voltamos rapaziada foi embora eu só puxei o treinamento valeu mano obrigado ei presta atenção tropinha 4 horas x-treme da bastardo 6 horas x-treme do outro cara lá já confirmado pra essa semana ó a 180 não vale né não vale não vai tomar de ump mas sabe fazer até de carapina tá de boa é mesmo rapaz alguém arruma um troféu pra esse menino por favor gente esse cara aí fala proibida não né mano não fala não 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 os cara não fala não pô ninguém consegue um troféu pro bacana não cadê o elo proibidão que também e aí não vai vir esse cara aqui não 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 pode jogar no final de 6 anos e a gente vai jogar de 3 né vamos 3 contra 4 essa porra o Bel vai jogar vai jogar bora entra Bel ah mano calma aí calma puxa o Belzeiro aí ó chama aí ô voltei 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 deixa eu convidar o cara aí deixa eu convidar o cara aí pra assistir aí vai convida 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 bota pra assistir aí boa mora adicionei chaca adicionei chaca não né o pet aí não né adicionei a mora bota pra assistir aí também pode ser passarinho vale mano pelo menos pelo menos passarinho vale bora vai pular lá vamos trocar botar o pinguim mano vou ter que fazer a sala véi isso que é isso não não relaxa relaxa tá bom assim bora eu também tô de perto de doideira mano é como se resolveu na bala que negócio de pet tá logo meu irmão tem muita gente vai querer até lá mano vai 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 qual vai ser a aposta galera gosta da aposta irmão aposta falou o que você quiser meu parceiro não tem essa não você quer não você quer ir de peruca mano eu quero que você dê igual antes que a live vá a falência pelo amor de deus mano chega me deu medo que isso Magno ela também ela também se é um show é quanto que ela dou mano caraca chama eu chama eu e aí os cara quer tudo assistir mano você que tá comprando vai ganhar ixi pode ser peruca ó da gol da gol de peruca então de peruca mano é bora o Wellington filho do elo faz te seguiu a página já é já é já é o jota tá mutado já finalizou a pinta desse bata mole hoje quem é que já hein posso botar pra iniciar então pode pode tá fechado GG peruca quem perder né não vamos fazer o melhor vamos postar seisão seisão que não dá muito pra ninguém seisão e aí mano toca 100 mano seisão pô dá 25 pra cada um já era 25 vai vai seisão seisão vai vai logo mano beleza md3 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 né pra completar as quatro aninha de live mano nossa foi md3 bora quinto ah agora pronta eu não jogo nem 4v4 meu amigo que isso que isso que isso é bom mano caraca 500 até a minha pressão baixa mano começa pelo amor de Deus antes que a live vá a falência pô quer ganhar dinheiro mano aí eu mano sabe bugar tudo aí não sabe bugar tudo aí não sabe bugar tudo aí não sabe rapaz vamos embora ou eu não jogo nem vc 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 cor brand vc vc Eva a 소 vc 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 o na loja pode pode não caminão 50 não, 50, 50, é o juro 50 não, 50, é o juro 50 não, 50, é o juro 50 não, 50, é o juro É porque trocou as posições tudo, mano. Eu fui pro rush, tá ligado? Bora. Bora. Bel, eu tô colado com você, Bel. É comissão encostadinha, bora. Comissão encostadinha, bora. Tomei de ser nem de onda, eu gostei, hein? Bel, bora, Bel. Acho que não, eu tô sem gelo. Também. First Blood. Calma, calma Deixa eu salvar não Aonde? Vai jogar em mim Sai não, Juro Sai em mim Vai jogar do Bell Joga pra casa Vou pro Bell, vou pro Bell Vou pro Bell Vou só ser o último lá Vai salvar, cuidado Pode salvar Não, vai me 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 salvar Double kill Calma, calma Deixei com você aí, mano Não precisa jogar só não, mano Já tá aqui dentro, já Peguei um, fiz já Bora, bora Valeu, Júlio Boa live Obrigado, mano Mas a gente Mas tu entrou no dia Que a gente começou o time Cabeça de chibata Bora Aí de novo, mano De novo, mano Eu tiltro logo, mano Já joguei a porra Dá umas 300 balas no chão Eu achei que faltou um pouquinho De coragem aí agora Pra gente, hein Eu pulei e já tinha 3 caras ali, mano Ninguém passou o calo Perdeu o foco Meu rodo caiu E depois O cara passou O cara passou O cara caiu Vou jogar Olha, olha Olha se vai passar direito Pra mim Tá Passa um direita Passa um direita Quebra, quebra, mano Passa o cara já Passa um direita 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 Tem reparador pra mim, Bel? Só um, mano Um aqui e o outro Já tá casa, mano Bora, Bel Marquei, marquei Tem dois comigo Tem um dentro do celeiro Tem um dentro do celeiro Joga aí, joga aí, joga aí Tem dois aqui Tem dois aqui Tem dois aqui Ralfei muito Esse bacana aqui Bel Joguei Dois aqui Me ruxando Dois me ruxando Mano, um tiro Um tiro Calma, calma Cai pro celeiro Cai pra dentro do celeiro Ai, dois me ruxando Que isso, mano Parou, parou Parou Obrigado Aqui na minha frente Atrás do gelo Vamos estar atrás de vocês Chegando Double kill Vamos jogar, time Porra, é essa, mano Eu falei Passei a casa Dois caras me ruxando Era só jogar Jogamos Deitamos Caramba Mas vocês caíram Aí Caramba Hum 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 Bora, bora Sobrou, véi Sobrou um X3, mano Você vai? É porque foi um por um Se vai os três de vez Um X3 não, mano Que eu morri no comecinho ainda Ele levantou, ele levantou Eu acho, na verdade Jogaste o outro Jogaste o outro Derrubou Ele tinha um vivo ainda Bota a frente, bora Trava com esses caras, véi Oxê Cuidado abrindo pela esquerda, viu Pra direita Desculpa Não vejo ninguém Não vejo ninguém Passei pra casa Tem um aqui Tem um aí na direita Voltou Voltou Tem cara na outra casa aqui Tem, calma, calma Entrou pra casa Mano, tomei respawn O nosso Respawn o nosso Respawn o nosso Joga, joga com o Healo Joga com o Healo Joga com o Healo Next Tomei costa Boa, velho Tô aqui dentro Da casa Dois jogando no Bell Dois Dois no Bell É, mano É foda First blood Double kill Bora, 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 bora Bora, 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 bora Vai, bora, bora Vocês estão esperando Os caras avançarem Avança mesmo Vocês não tinham pra frente Fora, time Todo mundo junto, mano Bora, mano Já tem um lá, mano Um atrás aqui, ó Trapa nele Bora, Bell Passei Mano, joga, mano Joga Dois caras aqui Tem um lá atrás, mano Marcado, corta Marcado, corta First blood Tem um golpe de você Dois, corta É isso 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 Não é de jeito nenhum, mano Isso aqui não, mano O cara tava lá do lado de lá, mano Tinha dois aqui, mano E ainda conseguiu perder, mano Puta merda, mano Boa, Elane Obrigado pelo apoiador, mano Que Deus abençoe Nem vi, mano Tem um corte já Tem um corte já Tem um corte Não, não, não Não, não Camila Seguiu a página Primeiro blood EG pra caralho, mano Double kill Caralho, irmão Que isso, mano Nossa, senhora Acabou não Toma farpada De mobbire Tem um personagem errado Lá, eu acho Toma farpada De mobbire Que foi espancado, mano É isso Estadinha Parabéns, amor Ah, eu fico desanimado, mano A galera Já no climão da porra Por isso Que eu não gosto De jogar 4v4 É, não Já Tá com o personagem trocado É o Dolinho O Magal Ele tá com qual? Ele tá de lado Vamos vir aqui, mano O cara O cara comigo aqui, mano O cara O cara O cara O cara O cara Tá ganhado Eu jogo aqui Cadê o jogo O cara Tá um por um De novo Aí É, filha Da man Hum Hum Todo mundo em live ainda Só o Belk não Eu vi ninguém pra sacar o peitor, viu Correto, mano Não vi ninguém pra sacar o peitor, mano Valeu Que tenha o comigo, mano Pelo menos Se eu cair Se eu tenho amizade Não, porque não jogo mesmo, mano Como é que não, como é que joga Como é que clica sem jogar Cabeça de chibata Vou jogar esquerda, vou jogar esquerda, viu Joguei esquerda, joguei esquerda Bora, 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 bora Sim, tem mais, tem mais Joguei escada, joguei esquerda escada Joguei esquerda, joguei esquerda, bora, 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 bora É isso que o Magno fez agora, tropa. Seu amigo, que é isso, Magno. Rapaz, o negócio foi bonito, viu, Magno? Porra, chega que eu fiquei com vontade de jogar agora, viu, doido? Foi a coisa mais linda que eu já vi na minha vida, mano. Magno, agora até animei, Magno. Vamos embora, meu amigo. Jogada, mano. Meu Deus, mano. O Magno não merece perder, não, Magno. Não merece não, bora, 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 Magão, e aí tu? Já passou, Magão, sabe dizer? Passou um, Magão. Vem, Magão, dois e dois aqui, Magão. Já dei capa, Magão. Um tiro, um tiro. Morri. Tem outro corta, Magno. Bora. Quem confia digita GG, tropa, bora. Bora que já entrou no psicológico dele, mano. Vamos jogar onde? Aqui agora, mano. Vamos jogar onde? Vamos jogar onde? Vamos jogar onde? Vamos jogar onde? Nossa, calma. O que eu vou fazer? Tô aqui assistindo tudo, ele que eu vou fazer. Deu jogar meio, rapaziada. Joga meio, joga meio. Vamos jogar meio. Bora, bora. Deu uma trocação. Não pensei em um lado, não. É que você tem que ir assistindo ao mesmo tempo. Porque todos os dois do lado. Eu ouvi também, eu ouvi. Tô jogando lá pra trás, mano. Deu dois, 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 dois. Deu dois, dois, dois. Derrubei um, derrubei um. Tá sozinho. Desculpa. Double kill. Consegui derrubei dois ainda. Boa, time. Boa, boa. Caralho, mano. Derrubei um, dois, três, quatro. Rápido da sua. Bora, 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 bora. Vai dar bom, mano. Tô conseguindo jogar, irmão. É, esconder. Vambora. Bora, tropa. Travou tudo. E aí, minha tropa? Melhorou, mano? Marcado aqui Magno, tá aqui ainda. Tem um aqui parado, mano. Tem um aqui parado. Tem dois aqui comigo, dois me marcando, dois me marcando. Tem um embaixo e um em cima, um embaixo e um em cima da base. Dois em cima da base e um embaixo. Tem um aí na esquerda só. Tem dois aqui na base e um embaixo. Quebra de baixo, Bel. Subiu, subiu, subiu. Subiu. Morito, seguiu a página. Se nós fechar a porta, dá pra matar ele. Ele tá sozinho aqui na frente. Tá, então faça o gelo aí. Fecha a porta lá na frente. Boa. Bora. Não fechou. Não fechei, não fechei. Desgraçado, mano. Derrotei dois aqui, mano. Tá salvando. Bel, ele deitou dois, Bel. Ah, se trancou, mano. Aí, sabe. Aí já era, já era. Acabou aqui, acabou. Double kill. Jogou muito, mano. Jogou muito, jogou muito. Jogou muito, jogou muito. Os caras se trancou ali, deu ruim, mano. Mas tá bom, tá bom. Nossa senhora, velho. Ah, nem foi difícil. Jogou pra nós, né? Boa. Jogou, jogou, mano. Jogou. Caralho. Calma aí, calma aí. Deixa eu relogar o emulador, rapidão. Dá aquela relogadinha, meu querido. Anota aí, 4, 5, 9. Calma, calma, calma. Toma aqui, eu vou mandar agora. Eu mando teu privado. Eu vou relogar aqui, rapidão também. Alegria, a alegria do jogador de 4x4, mano. Bora. O quê? Não, não. Eu não tô jogando de 4x4, não, hein, velho. Eu sou jogador de mapa aberto, hein. Eu sou jogador de mapa aberto aí, pô. MMM, MMM, não mete essa aqui, cara. Eu sou, eu sou nerd. É diferente. Pô. Eu tenho que saber dos pixels. Bora, bora, bora. Olha isso. Eu tô voltando. Eu tô relogando, tô relogando. Que isso? Vamos, 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 vamos. Tropa, eu não gosto de jogar 4x4, não, porque a galera reclama muito, sabe, tropa? Eu não gosto de clima de reclamação, não, bicho. Vou tentar jogar melhor nessa. Talvez eu jogue de MP5, né? Minha 1, que tá cansada, mano. Tá cansada, mano. Vamos, bora, vale esse cara, cara, tem que ficar, acho que vale. Reage, mano, é porque eu fico chateado, pai, achei que eu não gosto de reclamação, não, mano. O cara começa logo a reclamar, aí, tá ligado? Eu já perco, já perco o tesão, mano. O cara vai colar todo mundo no meio, agora ele chega lá. Então vamos trocar a bola lá, sincero, mano. Vou jogar de um peça, não. Bora, bora, bora. Tem um que tá aqui, ó, no meio. Enemy's body. Aham. São dois, passou três mil de novo, de novo, de novo. Bora, bora, né? Trocar aqui no meio, deitei um, mano. Tem um lado direito aqui, atrás da caixa. Tá freado, né? Tá freado, né? Tá freado, né? Tá freado, né? Capa, capa, né? Cadê ele, Magno? Eu acho que roubou ele. Tá caído, aí. Dá pra salvar, vai salvar, Magno. Vou curar, vou curar. Marca aí, Marca aí, Magno. Vou finalizar aqui, vou finalizar aqui. Tem um do lado do carro caído, né? Tem um bagulho amarelo. Tem um do seu lado aí, Marca aí, eu acho. Tem gelo, Magno? Já contou já. Não, zero gelo, zero gelo. Vamos jogar junto, vamos jogar junto. Tem um na ponte amarela, tem um na base e na ponte. Tem gelo, Botox? Não, zero gelo. Tem um zero gelo, zero gelo. Aqui eu tô safe, né? Cuidado, mano. Tá de boa. Vai os três, se for, tem os três. Não, não, vai não, vai não. Embaixo não é bom, não. Não, tô falando se for mais que não. Aqui, 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 atrás. Vem, 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 todo mundo, todo mundo. É não, tropa. É não, não é pra ruxar, eu fui doido, meu amigo. Mano bala de quatro e pulando. Bora, 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 bora. Caralho, time. Alguém precisa de um up. Eu preciso de um up, aqui. Tá, vou dropar. Vou jogar da MP5, mano. Dropei. Alguém dropa mais baleia pro tempo, por favor, gente. Mais baleia do tempo. Joguei 30. Se liga, se liga. Eu vou jogar, vou jogar no celeiro. Joga à esquerda, joga à esquerda. Joga à esquerda, você aí. Vou jogar com o Bell aqui, mano. Beleza, pô. Não vai, não vai, vai pro... É, pro meio de uma, masão. Pra ajudar à esquerda, pra ajudar à esquerda, tá ligado? Pra salvar a magra, com o Bell. Tem um celeiro aqui já, um celeiro já. Colado aqui, colado. Um celeiro, duas esquerda, um inimigo. Thanks. Vem da casa, Matóf, tem que sair. Esse cara me deitou, mano. Olha que cara nerd, mano. Enemy spot. First blood. Tô sem kit, mano. Tô sem kit. Ai, mano. Cai em costas. Aqui, aqui dentro, mano. Aí dentro, dois. Double kill. Eu tenho. Tem mole, mole, mole. Porque não pode capar três não, tropinha. Tinha dois na esquerda. Tinha, tem dois na esquerda. Tinha, tem dois na esquerda. Tinha, tem dois na esquerda. Um gelinho. Um só. Eu tenho, eu vou comprar aqui. Eu esqueci de comprar. Bora. Foi, foi, foi. Um prejeiro pro Bell também. Vai, vai, vai. Cesar Andrade seguiu a página. MD com Nikon seguiu a página. Um já tá colado com a gente. Colado. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Eu não comprei, vai. Vou olhar relógio, viu, rapaziada. Vou olhar direito. Olha, olha um dentro da casa e do esquerdo. É um que tá muito ruim, velho. Eu vou olhar aqui na esquerda, mano. Vou pra escadinha lá. Não vi ninguém direita. Três aqui, três. Quatro aqui, quatro aqui, quatro aqui, quatro aqui. Me deixaram cair ali, mano. Empurraram pra baixo. Tem capa aqui, tem dois comigo. Deu B1, deu B1. Deitei um. Peguei doze, peguei doze, peguei doze. Boa, boa, boa. Quer dropar ou quiser jogar? Joguei, 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 joguei. Joga. Não, não. Joguei a doze no chão, doido. Tá, beleza. Valeu. Tá, tá jogando. Ninguém quer nada não, né? Bora, bora, bora. Passou dois, passou dois. Direita, passou dois. Dois direita. Um tá fundão, os dois ficados. Um passou, um pra marquei, marquei o trabalho. Mano, já é bom. Bel, tem que falar, Bel. First blood. Paga um barro, isso aí é minha aqui, tá no caminhão. Dois coisas, dois coisas, dois coisas, dois. Ah, mano. Quebra, quebra, mano. Qual a chama agora? Bel, mas só fala, passa a calma aí, muda mesmo, rapaz. Linda, linda. Boa, boa. Jogo bem, meu caralho. É por quê? Bora, bora. Que isso, mano. Boa noite, Thiago. Bora aqui, bora, tropa. Vem, bora. Vocês querem avançar, eles chegam a pala e outros continuam. É por isso que eu falo, velho. Passou um for direita, foi atrás da caixinha. Vou passar for direita. Estou contigo, Magno. Olha o que esse cara fez. Três capas desse cara que passou atrás do Bel. Onde que veio? O cara pegou o Bel sozinho. Onde veio? Onde? Fale! Calma, 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 que eu tô curando. Ah, tomei de peitão, mano. Aí, de GG de 12. Bora, Michele! Vou fazer as quatro horinhas aqui, Michele. Motoca, tá ligado aquele bug que o cara te pega na escada? Aham. Joga pela direita e faz aquele bug. Ah. Boa. E aí, Silas? A mira de MP5 é muito melhor, né, mano? Muito melhor. Joga pela porta já. Dois, 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 dois. Vem comigo, vem comigo aqui. Vem comigo esquerda. Um comigo esquerda, um comigo esquerda. Tô indo, tô indo, tô indo. O cara pulou ali, me deixou com 25 de vida. Subiu uma escada já. Jogar com os caras aqui, Bel, vamos ver se a gente consegue. Três, três caras comigo. Que pariu, mano. Tapa de 80, não sei o que descontou. First flag. Ai, mano, tomei da squad, tomei da squad. Ah, mano. Dois aqui, viu, Bel? Triple kill. Boa, boa. Triple kill. Galera, quem confia que tá pra virar de verdade, digitão, mano. Eles estão rush... Se liga, eles rusham esquerda, tá ligado? Eles rusham esquerda. Esses caras estão rushando junto. Já viram todo mundo direito aqui. Todo mundo direito. Vem, 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 vem. Os caras vão rushar a esquerda. Não, não, não. Não, não. Pronto aí, velho. Salva, não salva, tá vindo. Tem um aí, Matopa. Boa, boa. Boa, ali, tá indo. Tá indo aí, ó. Marcado. First flag. Tá aqui, ó. Total kill. Quebrando, quebrando. Um tiro, marquei. Um tiro. Tô sem gelo, tô sem gelo. Nem fudendo. Tá marcado, Matopa. Tá marcado. Jogou pra direita, respawn, respawn, respawn. Ai, mano. Que isso, mano? Ah, não era pra ter ido com esse cara. Já tinha derrubado dois. Negócio salva a Belzeira, mano. Ô, 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 Margal. Eu dei muito tiro nele, parça. Meio irmão, eu também, Magnus. E só peito, mano. E depois quebrei, tem tiro de novo. Nossa, amor. Não tava tendo que salvar, não, mano. Pois é, mano. Tô ligado, pô. Só um. Só um. Derrubei três. Jogou oito, mano. Jogou oito aí. Vou jantar a casa. Passou a esquerda, né? Quebra aqui, mano. Quebra aqui, não. De cabo, de cabo. Vou parar de barrilado. Parei de barrilado. Pode, então. Eu vi daqui. Eu vi daqui. Corte comigo, corta comigo. Comigo aqui. Enemy spotted. Cliquei, cortei. Tô rilando, tô rilando. Tô junto, eu não junto, por favor. Tá aqui, tá aqui, tá aqui, ó. Enemy spotted. Tem todo mundo em tudo. Tratou, tratou. Mas tá com tanta raiva assim, calma, time. Todo mundo for esquerda aí. Todo mundo for esquerda. Bora, bora. Vamos jogar para a esquerda, apanhado. Todo mundo. Bora, bora. Ablau, blau. Não pode blau, blau não, tropa. Agora não é porque foi esquerda que ninguém vai olhar direita, né? Só marca. Motoquinha, você tem o solo. Faltam, olha a chance, amor. Um, dois lá atrás e um aqui na casa L, tá? Motoquidado, boa. Cuidado, sua direita, mano. Tomei da casa aí, magão. Na direita. Na casa da direita aí, beltero. Não cê tá. Double kill. Triple kill. É isso, é isso, boa, boa, rapaziada, é isso. Valeu, 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 valeu. Magão, se precisar, você fala, tá? E aí? Oi? Magão. Ai, ai. Galera, não vou mais jogar 4v4 não, mano. É muito chato, velho. Os caras reclamam demais, fica climão. Eu não vou jogar não, beleza, tropa? Depois da live. Se rolar aquele 6v6zinho básico, eu jogo. Senão, eu não vou jogar, tranquilo, minha tropa? É isso, mano. Quero agradecer a presença de todo mundo aí que participou da live. Quero agradecer a presença de todo mundo da live, mano. Não vou jogar 4v4, mano. Vou jogar... Acabou o x-treino? Não tem mais queda? Eu vou jogar uma ranqueadinha com os seguidores, uma classinha com vocês, tá ligado? A gente faz uma salinha 6v6, porque os caras reclamam demais, mano. Vai se ferrar, doido. É uma chororô. Pronto. Aí agora, ó. Agora o Motoquinha matou mais. Motoquinha matou mais, ó. Tudo calado, né, mano? Tudo calado. Não, não é assim não, tropa. Não, não é perder não, Fernando. Eu não tô chateado porque perdeu, mano. Eu tô chateado porque os caras no primeiro, segundo round já começam a reclamar do nosso time, tá ligado? Desde o segundo round da série passada, mano. Solta o som. Tá ligado? Os caras no segundo round reclamando. Meu Deus, tá fazendo isso. Meu Deus, tá fazendo aquilo. Porra, vai se ferrar, bicho. Tá ligado, minha tropa? Mas é isso, mano. Galera, brigadão. Fizemos muito bui hoje no x-treino. Muito segundo... Um segundo lugar e sete bui, eu acho. Só não pontamos em uma queda. Tá ligado, Gabriel? É porque, mano, eu quero que se ferre, mano. Eu não quero saber de 4v4 nem nada. Eu quero a minha parte de... Pô, falar, Motoboy, mas 4v4 é assim mesmo, então eu não jogo. Porra, vai se ferrar, bicho. Eu quero fazer minha live, eu quero criar meu conteúdo pra ficar de boa da cabeça. Não pra ficar tendo saco cheio, entendeu, minha rapaziada? Aí eu vou ficar de boa, mano. Eu vou finalizar a live por aqui. Amanhã a gente volta às 16 horas, tranquilo? Brigadão, minha tropa. Tamo junto. Beijão. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.